Registro de presença dos vereadores. Rafael, presença. Obrigado. 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 40ª Sessão Ordinária de 2015, Registro de Presença dos Vereadores, Abertura dos Trabalhos em Vocação Regimental sobre a Proteção de Deus e Graça ao Regime Democrático em que vivemos, declaramos abertos ao trabalho da 40ª Sessão Ordinária do Exercício de 2015. Às 16h20 do dia 3 de dezembro, solicito aos Presidentes que fiquem em pé para a leitura de mensagens da Bíblia pelo Sr. Segundo Secretário. Boa tarde, Sr. Presidente, nobres vereadores, imprensa e público presente. Estarei lendo no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que diz-nos a palavra de Deus. Crama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém. Pequeno expediente. Aprestação de atas de sessões anteriores. Ata da 34ª Sessão Ordinária de 2015. Realizada em 22 de setembro de 2015, com início às 16h11min, registrando-se as ausências de toda a sessão, os vereadores Antônio Bugalu, Luiz Esperândio e Valdo Rodrigues. E a ausência dos vereadores Benedito Aparecido Carvalho, Dito do Ônibus, Fabiano Alessandri, Miguel Lopes e Rafael de Oliveira, no último registro de presença. Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 19h56min e lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da Casa. Está em discussão a ata da 34ª Sessão Ordinária de 2015. Ninguém quer fazer uso da palavra, eu coloco em votação. A votação é simbólica, só o horário permanece como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a ata da 34ª Sessão Ordinária. Nos termos do parágrafo 5º do artigo 125 do Regimento Interno, coloco em deliberação a prorrogação do prazo para 24 de novembro, de apreciação das seguintes atas do exercício de 2015, 37ª Sessão Ordinária, 7ª Sessão Solene, realizada, respectivamente, em 13 e 16 de outubro. Está em discussão o pedido. Ninguém quer fazer uso da palavra, eu coloco em votação. O corre de maioria sim para aprovação é a votação simbólica. Os favorários permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. O senhor primeiro-secretário fala dos registros das correspondências recebidas. No período de 28 de outubro a 3 de novembro de 2015, registramos o recebimento de correspondências oriundas do Executivo Municipal e de órgãos das esferas federal e estadual e de outras prefeituras e câmaras municipais, assim como de convites e programações de eventos diversos que se encontram à disposição dos interessados no Departamento Administrativo da Câmara. Durante as correspondências recebidas, destacamos, por parte da Prefeitura Municipal, projeto de lei complementar nº 25, barra 2015, que institui a política municipal de saneamento básico de Bragança Paulista e de outras providências. Por parte da Câmara Municipal, proposição de concessão de título honorífico de autoria do vereador Rafael de Oliveira, protocolado sob o PG nº 279, barra 2015, e despachada a comissão especial designada, através do ato da presidência nº 59, barra 2015, de 3 de novembro de 2015, para emissão de parecer no prazo regimental. Apresentação de proposituras protocoladas nos termos regimentais. Informamos pela análise que serão encaminhados pela presidência os pedidos de informações e indicações protocoladas nos termos regimentais. Apresentação de proposições verbais. Abrimos espaço para a apresentação de proposições verbais dos senhores vereadores, desde que a matéria venencida em cidade, premente atual, de forma a resultar em grave prejuízo, perda de oportunidade e aplicação à sua não apreciação imediata. Com a palavra, a vereadora Gislene, a Gi. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a relação das ruas em que foram, que retornou a iluminação pública, tendo em vista que foi falado aqui que ia retornar, mas a gente não tem visto muito resultado. E gostaria também de informações referentes à escola municipal Maria Elisa Quadros Câmara, que, desde aquela primeira chuva que teve, foi descoberta uma parte do telhado, as crianças ficam lá correndo risco, inclusive, de acidentes. Os pais estão reclamando direto que é uma insegurança muito grande. Cada vez que chove, eles têm que correr para a escola, pegar as crianças, porque eles estão realmente aí muito preocupados com essa situação. E a professora Guetti havia me informado que já tinha feito, realizado o serviço. Inclusive, o vereador Miguel Lopes também trouxe essa solicitação na sessão passada. Sim. Então, ela me encaminhou um pedido de informações dizendo que já estava concluído. Gostaria de saber qual a previsão de término, uma vez que não foi concluído o serviço. Estão definidos, vereador. Com a palavra, o vereador Miguel Lopes. Obrigado, presidente. Só um comentário em cima da fala da vereadora Gi. Eu achei estranho porque, numa reunião que tivemos na prefeitura, a secretária voltou a repetir que não tinha feito os reparos na escola e agora a senhora diz que ela mandou um documento dizendo que foi feita a reforma. Então, eu não estou entendendo a colocação da secretária, porque esse documento que a vereadora Gi falou existe porque eu vi na mão dela, e eu tive a oportunidade até de ler. Eu não sei o que está acontecendo com a secretária de Educação. Mais uma falta de respeito com essa casa, novo vereador. A palavra, o vereador José Gabriel. Boa tarde, presidente. Eu queria solicitar um pedido de informação ao executivo, solicitando cópia do TAC que envolve a região da Tílio Menim, que impede o crescimento, a implantação de novos conjuntos habitacionais ali. Inclusive, eu quero o mapa de toda a região embargada nesse referido TAC. O mapa contendo toda a região embargada. Obrigado. Com a palavra, o vereador Jorge do Praerde. Boa tarde, presidente. Gostaria só de pedir uma operação tapa-buraco ali no semáforo da Avenida dos Imigrantes, próximo da entrada da Avenida, aquela do Jardim América do Poço Europa. Avenida Europa. No semáforo lá. Está com umas crateras lá e está deixando a desejá-la. Gostaria também de um pedido aí para a Secretaria do Meio Ambiente, referente aos resíduos sólidos, na questão dos resíduos de saúde, das empresas de saúde. Duas perguntas, então. Se foi feita alguma reunião com os usuários para comunicar a mudança do procedimento, que a partir de janeiro a gente já não vai estar fazendo essa recolha, e para onde serão destinados os resíduos sólidos dos serviços de saúde a partir de 2016. E mais uma seria sobre a concorrência pública, a número 10, que seria da revisão do plano diretor. A pergunta seria se já foi assinado o contrato com a empresa vencedora. Definido, vereador. Senhor presidente, um pedido ao prefeito municipal, a operação tapa-buraco na Avenida Guaripocaba, com urgência. E se o secretário de serviço, o secretário Mufide, tem uma programação de tapa-buraco, de bairro a bairro na cidade, porque com esta chuva, se formos começar a fazer indicações aqui por rua, nós vamos uns dois, três anos aqui falando os nomes de ruas que necessitam. Então, se ele tem uma programação, e quando ele vai iniciar esse trabalho de bairro a bairro? Definido. Uma palavra, a vereadora Rita. Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de fazer um requerimento à Secretaria Municipal de Saúde. Uma indicação, desculpe. Uma indicação para cumprimentar todas as unidades de saúde que trabalharam a questão do Outubro Rosa. Eu sei que tem já um requerimento do vereador Valdo Rodrigues, mas eu queria especificamente para todas as unidades de saúde, cumprimentando pelo trabalho e pela mobilização que foi feita dentro do mês do Outubro Rosa. Definido, vereadora. Muito obrigada. Palavra, requerimento, não é? Palavra ao vereador Rafael Oliveira. Senhor presidente, só completando para o vereador, a gente que estamos aguardando também um pedido de informação da comissão que a gente fez há duas semanas, deve estar vencendo o prazo, exatamente sobre a eliminação pública. Nós tivemos presente na comissão o senhor Marcelo Yunis, diretor da Energiza, que nos comentou, explanou que não tinha se notificado nenhum religamento ainda. Faz acho que duas semanas, então está quase estourando o prazo, acho que até o final de semana, que vamos estar recebendo isso aí, vereador, também já. Daí a gente adianta para a senhora a resposta da senhora. Obrigada, Ana, vereador. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria só de retificar o meu pedido de informações referente à iluminação. Eu gostaria de solicitar a relação das ruas que foram, que tiveram as luzes desligadas, e, dentre essas, quais já foram religadas. Obrigada. Senhor presidente, fazer uma indicação para um corte de uma árvore que está caída na praça, numa praça não, numa calçada, na rua Justino Queovato, no Jardim São José. Senhor presidente. Outra indicação para limpeza no terreno público, na esquina da Sebastião Cícero Franco, com Antônio Oliveira Camargo, Jardim Novo Mundo. Inclusive, as fotos desses dois casos já estão com assessoria. Definido, vereador. Com a palavra, o vereador Dito Dônios. Boa tarde, senhor presidente, senhor vereador, imprensa, presidente. Queria fazer uma indicação. Desculpa, a rocura, está entrando uma pinga para enderitar. O doutor Eviu, aquele livro, deu um protocolo da pinga boa que tem aqui na cidade, para sempre, às vezes, distribuir para o pessoal, para fazer propaganda, para tirar o seu... É, lembrei agora. Então, senhor presidente, queria fazer um pedido, um protocolo, nessa casa, pela... Faz um ano que a gente está pedindo. Então, aquele cantal de fazer um bolo ali no São Miguel, com a Agilita foi para nós lá, o ano passado, a Agilita, aquela porcaria, mesma coisa, semana, me quebrou o carro, fiquei dois dias fora. Esse dia atrás, socorreu um chevette, lá que quebrou a roda. Quero saber, fazer uma indicação, quando que será arrumado os buracos do Jardim São Miguel? Ou nós precisamos levar mais imprensa, se precisamos mostrar, levar na televisão mais fora, levar o Agilita, para cantar o Parabéns, lá de novo, o bolo, que não tem jeito de andar naquele pedaço, na cidade inteira. Mas, eu estou cobrando agora do Jardim São Miguel, da cidade, esqueça um pouquinho da cheira. Vão pintar de branco daqueles dias, daí, dos buracos que é tampado, então. Mas, o do São Miguel, eu queria que fosse tampado o mais rápido possível, senão, aqui, olha. É, para ver quando que vai tampar esses buracos do São Miguel. Já faz três anos de mandato. Na primeira vez, a pessoa levou o Agilita para tampar o buracos, já faz um ano e meio. E, agora, piorou de novo outra vez. Está lá, quebrando o carro, uma situação, olha, triste. E, para quem que a gente vai pedir? Eu queria cobrar nessa casa de novo, eu queria que o senhor vereador entrasse comigo e pedisse, e a empresa que fosse fazer uma reportagem, mostrar para o povo de Bragança como é que está acontecendo na nossa cidade. Onde não é mato, é buraco, onde é sem luz, a lombada está tudo sem... Há três anos não tamparam o buraco, a lombada da nossa cidade. Passa daqui na São Lourenço, na Avenida de São Lourenço, as lombadas, olha ali como é que está. De noite, a gente passa a luz apagada, em outros lugares da cidade. É uma vergonha. Esse vereador está cobrando de novo pela terceira, quarta vez, espero que sirva de brilho para algumas pessoas que tomam conta da prefeitura de Bragança, encarregado. Estou falando nessa tarde agora. Obrigado. Definido, vereador. Com a palavra, o vereador Maria Lopes. Senhor presidente, eu queria saber do executivo, como o tal processo de cirurgia do senhor Pedro Ribeiro da Costa, faz dois anos que esse senhor aguarda a cirurgia, cirurgia de catarata, agravando a cada dia mais, dois anos. Estamos falando de uma cirurgia, dois anos. Se fosse uma coisa mais grave, já tinha ido a óbito. Definido, vereador. Rafael. Senhor presidente, perdoe, retornar aqui, tinha esquecido. Eu queria fazer um PI a respeito da quadra da escola do CAIC, que já está há praticamente dois anos interditada, e quando será reaberto, quais providências estão sendo tomadas. Ali tem um problema sério de pombas, ela foi interditada a quadra, mas já fazem dois anos. Estava-se caminhando alguma coisa para fechar ela, mas até agora quero saber quais são os providências que estão sendo tomadas e quando é o prazo para a reabertura da quadra. Definido, vereador. Senhor presidente, gostaria de solicitar à Secretaria de Meio Ambiente alguns cortes de árvores ali na CATE, Coordenadoria e Assistência Técnica Integral, na Rua Cândido de Moraes Leme, considerando-se que já foi solicitada, inclusive, pelo diretor técnico da CATE de Bragança, e até agora nenhuma providência foi tomada. São árvores que já estão velhas e elas perigam cair a qualquer momento. Obrigada. Definido, vereador. Uma palavra, vereadora Fabiana. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma indicação à prefeitura também para a retirada de terra que desceu da estrada Antônio Moreno, no sentido do bairro do Campo Novo, e está prejudicando a passagem dos caminhões, do escoamento da produção rural, dos moradores, e também o cascalhamento e a retomada dessas obras da estrada Antônio Moreno. Definido, vereador. Eu queria aqui aproveitar também fazer uma indicação de tapa-buraco na Vila Mota e na Santa Libânia, principalmente na Travessa Guaripocaba e na Rua Nhumas, que tem buracos muito grandes. Padre José Mildo. Senhor presidente. Eu só ia, quero reforçar, já que todo mundo falou em tapa-buraco, a situação da Avenida Imigrantes está cada dia mais caótica, principalmente nas proximidades da Zona Norte, entre a Rua Ernesto Vaz de Lima, ali na entrada de Jardim e Fraternidade, até o Parque dos Estados ali. Está intransitável mesmo, e cada dia pior. Toda a região ali, em frente ao Amaral, e principalmente motociclistas, são enfrentados terríveis dificuldades ali. Então, queríamos pedir ao Executivo providências urgentíssimas. Pode ligar o radar. O radar nem sei se está funcionando, Paulo, mas providências urgentíssimas nesse sentido, de recuperação daquela região. Até tem uma emenda, que é uma emenda muito pequenininha, de uma outra rua lá do bairro, eu até abro mão daquela rua para recapiar aquele trecho, mas que é urgente a necessidade da Avenida Imigrantes, pela situação, pelos riscos que a população está correndo ali. É entre a Inés Vaz de Lima até o trevo do Parque dos Estados. Obrigado, presidente. Tribuna livre. Nos termos do artigo 115 do Regimento Interno, vamos dar início ao horário reservado para a tribuna livre. O manifestante terá prazo de dez minutos para abordar o assunto que motivou sua presença em plenário, sem concessão de aparte aos vereadores, a não ser para esquecimentos de dúvidas. O inscrito é o senhor Luiz Henrique Camargo Duarte, o Kik Brown, secretário municipal de Cultura e Turismo, para falar sobre o sistema municipal de cultura, tendo como apresentante o vereador Marcos Vale, a quem solicito que receba o manifestante e eu conduzo até a tribuna. com a palavra o senhor Luiz Henrique Camargo Duarte. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Tião. Boa tarde, mesa. Boa tarde aí, meus companheiros de câmara, imprensa. Faz tempo que eu não piso aqui. Boa tarde a todos os representantes aí das áreas culturais que vieram fazer quórum aqui nesta sessão hoje, às quatro da tarde, um horário um pouco complicado. O que me traz essa tribuna, além, é claro, de defender o voto, senhores, no sistema municipal de cultura, que está aí o projeto para ser votado hoje, é principalmente defender o voto contra a emenda que foi proposta pelo vereador Noi Camilo, que quer, que pretende retirar cadeiras da sociedade civil do Conselho, que é um dos itens que fazem parte do sistema, junto com o fundo e vários outros pontos aí. O que é muito grave nisso? Os senhores vereadores sabem muito bem que a gente está na Casa do Povo, a Câmara dos Vereadores é a Casa do Povo, é onde o povo vem fazer seus pedidos, pedir orientações, etc., etc., etc. E daí, de repente, num momento em que o Executivo Municipal manda uma lei que dá mais poder para o povo do que para o sistema político, a Casa do Povo tem a possibilidade de cortar esse poder que a gente está, de alguma forma, o Poder Executivo dando às pessoas. A gente vive uma democracia representativa, os vereadores, os políticos, eles são eleitos para representar as pessoas, mas a gente está cansado de saber que as pessoas já não se sentem tão representadas pelos políticos, a classe política vive aí um momento histórico desastroso, e as pessoas querem cada vez mais participar do sistema político, participar das decisões que envolvem a coisa pública, e, de repente, a gente dá de cara com uma emenda proposta pela Casa do Povo, que quer retirar isso do povo. Pois bem, eu gostaria de frisar que toda a construção da lei que chegou aqui nesta Casa, ela foi feita com o auxílio das pessoas. Os segmentos da cultura de Bragança Paulista, eles se encontraram várias dezenas de vezes para elaborar esse projeto de lei, para decidir quais seriam as cadeiras da sociedade civil, para decidir quais seriam os segmentos que seriam contemplados dentro do processo. Então, é algo muito complicado, num momento como esse que a gente vive hoje, a gente, de repente, querer privar as pessoas dos segmentos artísticos que definiram quais seriam as cadeiras que eles gostariam de ter no Conselho, aonde eles se sentiriam representados, por uma questão que eu não entendo, que o vereador, ele pede que o nosso Conselho seja paritário, ou seja, que tenha o mesmo número de membros do Poder Público e da sociedade civil. E ele diz que o Ministério da Cultura prevê isso. O Ministério não prevê isso. A gente já vai mostrar já, e vai dar uma desconstruída no parecer que foi colocado. Gostaria só de elucidar aqui que a gente ficou mais de um ano trabalhando na questão do Plano Municipal de Cultura. Então, como vocês podem ver ali, ele é baseado em uma legislação nacional, foi elaborado pelo Poder Público, junto à Secretaria de Cultura e à Sociedade Civil, teve a consultoria de uma ONG, trata-se de uma nova forma de administrar a coisa cultural, a coisa pública na cidade. Os senhores que são mais antigos aqui na casa, vocês cansaram de ver alguns projetos que existiam na cidade acabarem, de repente, quando muda de governo. Bragança é uma cidade muito grave, que cometeu erros históricos gravíssimos, no sentido de cortar determinados projetos que existiam, e, de repente, eles não existiam mais. O plano prevê a continuidade dessas coisas. Quem faz a cultura não é o político. É diferente do sistema de saúde, por exemplo, que o médico vai lá e cura, do advogado, que o advogado vai lá e trabalha o seu cliente. A cultura é feita pelas pessoas. O poder público tem que colaborar para que as pessoas consigam levar para a rua aquilo que elas produzem nas suas casas, nos seus terreiros, nos seus estúdios, na rua, etc. A gente está criando hoje o Fundo Municipal de Cultura, que acho que é um órgão muito importante, uma peça muito fundamental da lei do sistema, e quem vai coordenar o fundo é o Conselho. O Conselho é uma peça muito importante no fundo. Aí, se você joga paritário, se você deixa o poder público e a sociedade civil com o mesmo número de cadeiras, acho que não é novidade para ninguém aqui, que o poder público leva vantagem. A gente fez um conselho com 12 membros do poder público e 16 da sociedade civil. O vereador quer cortar quatro cadeiras. Que cadeiras a gente vai cortar? Quem são as pessoas que a gente vai considerar? Quais são os grupos culturais dessa cidade que a gente vai considerar sem valor para serem retirados do projeto? Pode passar. A gente realizou, em 2014, de julho a setembro, oito reuniões abertas, lá no Nantala Bade, com segmentos culturais aí e a consultoria e representantes da feitura. A gente colocou o projeto, esse projeto de lei que está aqui hoje, a gente deixou ele em consulta pública por vários meses. Ô, senhor presidente, se por acaso esgotar, o senhor me dá mais uns cinco minutinhos, porque é importante essa pauta. E a gente fez uma lei, a gente fez uma eleição, onde a gente tirou, montou uma comissão de sistematização e informação para elaborar o texto do plano. E aqui está um dado muito interessante. Nessa eleição, a gente tirou vários representantes de vários segmentos culturais, que foram as pessoas que passaram a se reunir várias vezes, foram mais de 30 reuniões, para chegar aonde, nesse documento final que a gente chegou. Valendo lembrar, mais uma vez, que ele ficou em consulta pública por muitos dias, e muitos dias, e as pessoas puderam opinar ali à vontade. Pode passar. Agora eu só vou citar a defesa que o vereador faz no seu parecer. Ele diz aqui, que é a parte que a gente grifou ali, que ao estabelecer mais representantes da sociedade civil que do poder executivo, e ainda admitir que outros representantes da sociedade civil sejam aceitos no Conselho, a lei não consegue uma das principais orientações do Ministério da Cultura para a criação do sistema municipal de cultura, a paridade entre representantes do poder executivo e da sociedade civil. Aqui, o vereador, ele comete um equívoco muito grande, quando ele diz que uma das principais orientações do Ministério da Cultura é a paridade. O senhor pode passar para mim, por favor? Aqui a gente tem uma recomendação, uma carta do Ministério da Cultura, e ele diz claramente que o Conselho deve ter na sua composição pelo menos 50% de membros da sociedade civil. Ou seja, é 50% ou mais. Pode passar de novo. Aqui a gente tem uma outra carta, determinação ligada ao Ministério da Cultura também, que diz compostos por, no mínimo, 50% de membros da sociedade civil eleitos democraticamente. Então, como os senhores podem ver, a primeira tese que o vereador Noé Camilo levantou no seu parecer na Comissão de Cultura, ele não é um parecer correto, porque ele diz, de certa forma, me corrija se eu estiver errado, se eu não entendi o texto, que uma das principais orientações do Ministério da Cultura para a criação do sistema municipal de cultura é a paridade entre os representantes. Não é a paridade, é o mínimo a paridade. Pode passar mais uma vez. Aqui estão alguns exemplos. Não, pode passar mais uma aí, depois a gente volta nesse. Aqui está uma carta que a gente recebeu hoje do Ministério da Cultura, endossando a importância de se ter mais cadeiras da sociedade civil num conselho como esse. Vou ler o trecho que está aqui, grifado. Saudamos a importante iniciativa do município de Bragança Paulista em instituir seu sistema municipal de cultura. Nossa experiência tem demonstrado que os municípios que avançam na organização dessas estruturas, via de regras, destacam-se na defesa do patrimônio, na valorização das expressões culturais e da produção artística. Mais para baixo. Assim, sempre recomendamos canais de participação fortalecidos. Tudo bem, senhor presidente? Mais um prazinho, hein? Como sempre, assim, sempre recomendamos canais de participação fortalecidos, com expressiva e efetiva presença da sociedade civil nos conselhos de cultura. Há exemplos dos colegiados setoriais, Conselho Nacional de Política Cultural, Conselho Nacional de Política Cultural, que conta com dois terços de representantes não governamentais. Tal recomendação está expressa também no documento básico do Sistema Nacional de Cultura, em sua página 46, que é o trecho que eu já citei para os senhores. Então, que fique muito claro aqui nessa Câmara de Vereadores hoje que o Ministério da Cultura recomenda que a sociedade civil participe do Conselho com muita força, ao contrário do que disse o vereador em seu parecer. Porque, como eu disse no começo aqui, quando a gente cria um Conselho, a gente está dando chance da população participar. e quanto mais população tiver nesse Conselho, mais forte vai ser o Conselho. Ponto final, é isso, acho que é isso que os senhores vereadores precisam entender. Quando você trabalha com paridade, parece que você está trabalhando com medo, parece que você está trabalhando com medo de dar voz às pessoas, que você está querendo, de alguma forma, controlar a situação a fim de, de repente, não conseguir fazer com que os seus desejos sejam realizados. Agora, o senhor poderia voltar, mais uma vez, no parecer do vereador, que tem mais um outro ponto a ser questionado. Uma outra questão que ele coloca, que é o caso da cidade de Jequié. Então, ele diz que deixar o Conselho paritário permite que o processo seja mais democrático, para o poder público, em tese, impede que os interesses de ambos os lados sejam priorizados e evita impasses como em Jequié, na Bahia, onde o Conselho Municipal de Políticas Culturais, não paritário, levou à paralisação de suas atividades por questionamentos da Procuradoria Jurídica do município. Vou explicar para os senhores o que aconteceu, de fato, em Jequié, porque, do jeito que está escrito aqui, parece que foi algo muito grave. Pode ir passando, hein? Jequié fez um conselho com... Pode voltar. Aí, ó. Ele fez um conselho com 15 representantes da sociedade civil e dois do poder público. Dois do poder público e 15 da sociedade civil. Três meses depois da eleição dos conselheiros, o parecerista jurídico do município solicitou aumento de cadeiras do poder público. Aí, os artistas da cidade de Jequié entraram com... acionaram o Ministério Público, que estava demorando para tomar posse. O que o Ministério Público de Jequié, da região de Jequié, fez? Exigiu a posse dos conselheiros eleitos. A gente trouxe até aqui uma reportagem. O Ministério ingressa com a ação civil pública para garantir posse de conselheiros em Jequié. A gente trouxe aqui, para quem quiser consultar, várias matérias relacionadas à questão de Jequié. um último ponto que vale a pena a gente trabalhar com alguma força aqui é que o vereador, no seu parecer, ele pede também para que a gente, além de tornar o conselho paritário, para a gente, além de tirar a voz da sociedade civil, diminuir as cadeiras da sociedade civil, diminuir as cadeiras dos segmentos artísticos da cidade, ele pede para que a gente retire todos os segmentos que estão ali. Em tese, é uma observação muito interessante, porque, se as cadeiras são da sociedade civil, quem tem que decidir quais são as cadeiras é a própria sociedade civil. Se é esta verdadeira leitura que está aqui, porque é a hora que tira todos os nomes, é uma leitura bastante interessante. Agora, por outro lado, a gente não pode esquecer jamais que a gente passou um ano trabalhando em cima desse projeto. E quem determinou as cadeiras foi a própria sociedade civil. Está aqui presente várias pessoas ligadas aos segmentos culturais que pediram para que essas cadeiras estivessem aqui. Não foi a gente que escolheu as cadeiras da nossa própria cabeça. Não foi a Secretaria Municipal de Cultura que decidiu que a cultura de rua devia estar presente, que as artes visuais deviam estar presentes. Foi a própria sociedade civil que levantou a mão e falou assim, civil, eu faço parte do segmento artes visuais, eu gostaria de ser contemplado. Eu faço parte do segmento matriz africana e gostaria de ser contemplado. Só mais um minuto, seu presidente. inclusive o advento do matriz africana é muito interessante, que houve uma briga homérica, se deveria ou não ter uma cadeira de matriz africana, porque já tinha uma cadeira afro-brasileira. E aí o pessoal da matriz africana conseguiu convencer os demais membros das pessoas que estavam na reunião de que a cultura afro-brasileira, como o próprio nome já disse, ela é afro-brasileira, ela trabalha com a mistura das duas culturas e a matriz africana, ela trabalha com a matriz africana pura. Então, se o Gilberto Gil estivesse aqui hoje nessa plateia, que é um cara intimamente ligado com a cultura afro-brasileira, ele dificilmente estaria vestido como está o pessoal do Pai Bil. Ele estaria usando uma roupa normal, que as pessoas com alguns elementos da cultura africana, no seu vestuário. Isso é um exemplo simples. Ao contrário daqueles que trabalham com a língua urubá no seu terreno, no seu terreiro, que trabalham intimamente com a cultura de matriz africana pura. Então, quando eu digo que a gente tem esse tipo de cadeira, eu tento demonstrar para os senhores o quanto tempo a gente passou pesquisando que tipo de cadeiras a gente deveria ter ou não nos conselhos. a gente trouxe aqui uma lista de inúmeros conselhos que foram votados aqui nessa casa e a gente praticamente não encontrou nenhum onde as cadeiras do poder da sociedade civil não viessem pré-estabelecidas. A grande maioria, inclusive, vem indicando entidades de classe, sindicatos, Rotary Club, universidade, coisas que, entidades que muitas vezes estão de fora de um segmento da cultura. Um exemplo simples para eu terminar a minha fala é o teatro, por exemplo. A gente tem, não tem nenhum segmento artístico organizado ligado às artes cênicas aqui em Bragança. Por outro lado, a gente tem dois ou três ligados à literatura. Então, a gente teria três cadeiras para a literatura e nenhuma para o teatro, que foi uma outra mudança muito interessante que a gente fez na composição do Conselho, de colocar pessoas, pessoas, artistas, produtores, envolvidos, etc. É isso. Obrigado. Se alguém quiser fazer alguma parte, eu estou aqui para responder qualquer questionamento. Obrigado. Kiki, boa tarde. Eu queria só saber um pouquinho, melhor, sobre qual foi a contribuição que a ONG, através do Tino, trouxe para a construção desse sistema, da construção do sistema de infraestrutura? Bom, padre, como o senhor sabe, o sistema, a gente, quando eu ainda era vereador, a gente aprovou aqui uma moção, que, inclusive, essa moção vinha com uma cartilha, que essa cartilha dizia que o Conselho deveria ter, no mínimo, 50% da sociedade civil. Trata-se de um projeto muito complexo, quase que uma outra língua, entendeu? É quase, então, você conseguir lidar com aquilo é tão complexo como você conseguir lidar com um outro idioma, por exemplo. Então, a assessoria da ONG, ela foi muito importante nesse sentido, de trazer caminhos, de trazer traduções, de trazer exemplos de coisas que deram certo, exemplos de coisas que não deram certo, e por aí vai. Por falar em coisas que deram certo, vou citar aqui, que eu esqueci aqui na minha desorganização organizada, citar aqui alguns conselhos, como o Conselho Nacional de Política Cultural, que é o Conselho Nacional, o Conselho Municipal de Osasco, o Conselho Municipal de Curitiba, o Conselho Estadual do Ceará e o Conselho Estadual da Bahia, que não são paritários, tem maioria da sociedade civil. Boa tarde, secretário, boa tarde, presidente, boa tarde aos novos vereadores. Eu queria só lembrar aqui, qual foi a fala do prefeito Fernão Dias na abertura da Conferência Municipal de Cultura com relação à participação popular? Por gentileza, se eu puder citar, se você... Bom, me permita não abrir aspas, porque eu não lembro exatamente, mas ele deixou muito claro a importância de termos mais membros da sociedade civil num conselho, porque ele acredita e muito que, quando a sociedade civil está presente, a sociedade civil é, de um conselho de cultura, são as pessoas ligadas à classe cultural, vai ficar muito mais difícil para os governos futuros tentarem fazer amarrações, digamos que, maldosas, tentar encerrar do nada determinados trabalhos que estão sendo construídos e por aí vai. Tudo bem, Kiki? Tudo bom, Ita? Bom, olha, eu estou com a lei aqui, 12.343, que institui o Plano Nacional de Cultura e aqui no item 5.4, ele fala de estimular a criação de conselhos paritários, democraticamente constituídos, de modo a fortalecer o diálogo entre o poder público, iniciativa privada e a sociedade civil. Eu não vi em nenhum momento dentro do projeto a questão da iniciativa privada. Então, para mim, na minha visão, quando fala de paridade, inclusive, eu vou citar o exemplo do Conselho Municipal de Saúde. Ele é paritário na questão do poder executivo, dos prestadores de serviço e dos trabalhadores e também coloca a sociedade civil organizada. O Valdo tem bem essa leitura de conselhos. Então, aqui, quando fala fortalecer o diálogo e democraticamente constituídos, ele coloca a iniciativa privada. Como é que você coloca isso dentro desse projeto? Porque eu não entendi ou não consegui discriminar alguma coisa de iniciativa privada e está dentro dessa lei. Vou dar um exemplo muito simples da presença da iniciativa privada no Conselho. O campo da cultura no Brasil, infelizmente, ele ainda é muito informal. Eu, por exemplo, eu toco num mesmo grupo de música há 15 anos, já lancei cinco discos, alguns em LP, já viajei o Brasil inteiro e outros países e a gente, a banda, Leptospirose, não é uma empresa com CNPJ, mas ela faz parte, ela é um algo que realmente em tese existe. Dá dinheiro para a gente, às vezes dá lucro, às vezes dá prejuízo, a gente tem que investir em alguns momentos quando a gente vai lançar um disco, por exemplo, a gente precisa investir dinheiro para depois recuperar o valor investido no mundo moderno. A gente não tem mais no campo da cultura as grandes gravadoras, só dando um exemplo da música, por exemplo, que tem um artista gigante aqui vendendo milhões de cópias, até porque ninguém mais vende milhões de cópias, e bancando o outro menor para que ele se desenvolva. Então, a banda Leptospirose, da qual eu faço parte, que em tese, dentro do segmento hardcore, que é o que a gente trabalha, é uma banda muito bem consolidada, muito bem sucedida, a gente não tem um escritório, a gente não tem uma secretária, a gente não tem um telefone, a gente trabalha totalmente, quase que 100% na informalidade. Quando a gente precisa de uma nota, a gente precisa de correr atrás de uma cooperativa ou de uma produtora, etc., que essas pessoas, na grande maioria das vezes, quase 100% das vezes, também são artistas, ou eles são ligados ao campo do design, ou do audiovisual, ou do jornalismo, etc., e qualquer uma dessas pessoas pode chegar no dia da composição do conselho e falar assim, eu trabalho com música e eu quero participar do conselho de música. Ele vai ser submetido a uma eleição e, de repente, ele pode ter a cadeira. Só para citar o exemplo de música, citar o meu saudoso amigo Smiley, que faleceu no carnaval, ele era o representante de música aqui na nossa comissão. Ele não é músico, ele não sabia tocar, não tinha banda, etc., mas é uma pessoa que trabalha com produção no campo da música, ele tem a expertise, ele conhece o mundo da música. Então, se a iniciativa privada você está falando no sentido de empresa, de indústria, a questão é bastante essa, porque a gente vive num momento da economia da cultura que ela ainda está muito, muito, muito na base social. Porque, talvez, só complementando, talvez a questão da paridade, a exemplo do conselho de saúde que eu coloquei, seja nesses segmentos, não só de sociedade civil organizada, mas da iniciativa privada ampliada um pouquinho mais esse cenário com o poder executivo. Tanto que também, analisando as indicações, as diretrizes do sistema nacional, ele até coloca que o próprio legislativo pode estar fazendo parte do poder público na questão da paridade. Então, eu penso que é discutível a questão da emenda, inclusive, e, para isso, eu acho que é interessante toda essa colocação sua, para que a gente amplie esse universo de informações, para a gente poder votar e saber como que vai conduzir a votação do projeto hoje. Bom, como eu disse, Rita, e vou reforçar mais uma vez, em vários momentos aqui, tudo que diz respeito ao Ministério da Cultura, inclusive a própria carta que eles nos enviaram agora à tarde, eles esperem que o conselho seja, no mínimo, paritário. Então, não pode ser, não pode ter, de forma alguma, mais pessoas da sociedade, do poder público, do que da sociedade civil. Mas pode, e como eles deram a entender, inclusive o conselho do próprio Ministério, ligado ao próprio Ministério, tem mais membros da sociedade civil. Porque tem um trecho aqui, eu vou ver se eu consigo ler, que é interessantíssimo, Rita, na fala do Ministério, que ele tem muito a ver com essa questão que eu falei da informalidade. É que está muito pequena a letra aqui, mas eu vou tentar ler. Aqui, olha, ele diz assim, os números demonstram a importância da cultura na dinamização da economia local, além de qualificar o desenvolvimento com a introjeção de dimensões humanas que só a cultura é capaz de oferecer. Ainda não falou o que eu estou procurando. O fortalecimento das comunidades e associações, a valorização dos agentes culturais, dos artistas e dos jovens, acaba por oferecer nova dinâmica social nas áreas onde se aposta em políticas públicas de cultura. Ainda não chegou na onde eu gostaria de falar, aqui, lá embaixo. É preciso considerar também que o Sistema Nacional de Cultura não conta com corpos profissionais expressivos, estrutura de administração pública. Diferentemente se dá na educação e saúde, por exemplo, que tem educadores e profissionais da saúde, que vão garantir a continuidade das políticas públicas na sucessão de diferentes governos. Então, o que o cara está querendo dizer aqui? Entra governo, sai governo, chegou um cara com dor no peito no posto de saúde, ele vai ser atendido. entra ano, sai ano, entrou um moleque que não é alfabetizado numa escola, ele vai ser alfabetizado. Agora, entra ano, sai ano, se a gente não tiver a sociedade civil muito fortalecida num conselho, a gente não vai ter garantia nenhuma que os projetos vão continuar no governo seguinte. Só a questão jurídica, o que a gente discutiu um pouco hoje de manhã, gostaria só de deixar bem claro aqui também, é a questão jurídica. a gente vê aí que o cuidado do NOI é essa questão da não paridade e dentro dessa questão jurídica nós temos a nossa responsabilidade. Você também utilizou aí o corpo jurídico do Executivo para formatar, não é? Sim, antes de falar do corpo jurídico do Executivo, gostaria de falar do poder do jurídico do Legislativo com o qual nós participamos juntos de uma reunião hoje cedo. O doutor Romeu não encontra qualquer irregularidade na composição desse Conselho com a maioria da sociedade civil. Muito pelo contrário, ele deixou muito claro para a gente, disse que inclusive endossou isso para o vereador Noe Camilo, de que quando você monta um Conselho e você chama a sociedade civil com mais força, você só está valorizando esse Conselho. Quanto mais gente da sociedade civil tiver no Conselho, mais força esse Conselho tem. não há qualquer empreendimento jurídico. Sobre a questão se houve ou não o projeto passou ou não pelo jurídico da... Passou. Duas vezes, inclusive. Porque ele foi, ele entrou em consulta pública, ele... Não, ele foi para o jurídico, depois do jurídico ele entrou em consulta pública, ele teve algumas modificações, ele voltou para o jurídico e aí ele ficou mais um tempo em consulta pública até chegar nessa casa. Porque tinha uma empresa que estava... Exatamente, foi o que eu respondi para o padre, a empresa que trabalha com assessoria na implementação do sistema municipal de cultura em várias cidades do Brasil aí e eles foram, assim, uma peça muito importante no nosso processo. Eu queria só agradecer essa presença aqui, que foi fundamental para colocar outros pontos de interrogações com resposta, mas, se fosse possível, eu gostaria que o seu departamento mandasse para essa casa nessa semana as atas das reuniões que houveram, porque isso é fundamental para que certas pessoas aqui possam acompanhar isso melhor ainda com a presença... Tranquilamente, Paulo, está feito o seu pedido. Falei na gíria. Kiki, primeiro, eu quero te parabenizar por ter ficado tanto tempo trabalhando nesse projeto. A gente sabe que é o seu grande projeto, inclusive, em frente à Secretaria da Cultura. Agora, o que eu acho que fica aqui uma dúvida, eu estava até comentando com o Miguel, com os nobres pares aqui, que o projeto é da Secretaria de Cultura é do prefeito o projeto. Exato. A Secretaria de Cultura organiza através de você e o líder do prefeito descaracteriza o projeto através da emenda. Vocês não conversaram? Como fica isso? Bom, como eu disse, o Gi, esse projeto passou por um longo período em consulta pública, acho que todos tiveram a oportunidade de fazer suas análises, etc., etc. Mas eu acho que a coisa mais importante que existe nessa Casa Legislativa aqui é a independência que ela tem. Então, eu acho que é muito nobre, inclusive, por parte do vereador, sendo da base, sendo um líder, ir contra projetos que sejam do Executivo, que mostra a independência do vereador. Obrigada, Rick. Encerrado, então, a palavra está aberta ao vereador Marcos Valle para os encaminhamentos que julgar cabem em relação ao assunto tratado na Tribuna Lívia. O prazo para a manifestação do vereador é de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho 30 anos de vereador, vou completar 32 anos. Se alguém quiser fazer homenagem para mim depois, eu até agradeço. Eu não costumo, eu não costumo ficar desconfortável, mas hoje até tem uma situação um pouco desconfortável para mim, porque o o ex-secretário e o atual secretário são ambos do nosso partido, do PV. Então, eu estou, democraticamente, quando o atual secretário pediu para eu abrir o espaço, eu abri o espaço para ele falar. Como eu acho que o ex-secretário e o atual vereador têm todo o direito, como bem admitiu o próprio secretário, de ter uma ideia técnica. Então, a discussão é meramente técnica. Eu quero que ela seja meramente técnica, que ela não seja uma discussão de uma queda de braço. Eu confesso que, no começo, eu fiquei em dúvida, aqui é com umas coisas, aqui, por exemplo, um representante do segmento de música, muito vago. Eu, por exemplo, eu não sou músico, reconhecidamente, eu não sou músico, não sei tocar nada. Mas, uma vez, eu fiz uma música para o festival, fiz uma letra e até participei. Eu poderia me dizer música. Eu poderia ser eleito, poderia ser. Bom, é. Mas, aí, você já está no meio de várias outras pessoas e eu falo assim, também, afinal, eu não. Tá, tá, e é verdade se falar isso. Agora, então, tem algumas dúvidas. Quanto à emenda, ela me parece até uma discussão técnica, mas não é assim de uma... O importante do conselho é funcionar o conselho. Eu cansei de ver formar conselho, disso, conselho, daquilo, conselho, daquilo, e virou teoria. Né? E, não teve o conselho, certo? Eu acho que funcionando o conselho, eu acho fundamental. Então, eu abri aqui espaço democraticamente, né? Vou ouvir os debates, os outros argumentos, certamente o ex-secretário vai falar também, né? e vai expor e contrapor e a gente vai discutir e chegar a uma conclusão. Mas eu democraticamente abri o espaço com todo o prazer e abri, se fosse o contrário também. Deve deixar isso bem claro. Pela ordem, senhor presidente, eu peço a inversão da pauta para já resolvermos esta questão. O vereador Nathanael solicita a inversão da pauta para a ordem do dia. Está em discussão. Ninguém quer fazer a palavra, está em votação. A votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, pedido de inversão da pauta para a ordem do dia. Foi aprovado. Também eu peço que o projeto em discussão seja invertido a pauta, seja votado em primeiro plano. 22, 2015. Temos um projeto de votação de urgência aqui, após votar ele, a gente... Então, pedido de inversão da pauta para o projeto feito para o Nathanael para antecipar a votação dele. Vamos voltar, então, para o primeiro projeto de urgência, depois a gente coloca em discussão a inversão, antecipação da votação do projeto. Obrigado. 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 Então, vamos para o projeto em regime de urgência do sistema artigo 141 do regimento interno para discussão e votação em turno único. Projeto de resolução 12 de 2015 de autoria da mesa diretora, composto pelo vereador Sebastião Garcia Maral, ao presidente Noiral de Souza Camilo, primeiro-secretário Natanael Annalise, segundo-secretário, institui a comissão paritária mista de negociação permanente entre os servidores e a mesa diretora da Câmara, Lusfalo Bragança Paulista. Solicito ao primeiro-secretário, em todos os pareceres, a comissões permanentes. Senhor presidente, as comissões são todas pela aprovação, ok? A comissão permanente de finanças, orçamento, obras, serviços, público e desenvolvimento urbano, diz o seguinte, também pela aprovação, todos pela aprovação. Então, o padre dos amigos solicita a despesa da leitura dos pareceres da comissão permanente. Está em discussão, está em votação, a votação é simbólia. Os favoráveis permanentes não estão, os contrários manifestam, está aprovado. Consulto ao primeiro-secretário, sob o sexto em emendas. Não há emendas, senhor presidente. Está em discussão o único projeto. Ninguém querendo fazer outra palavra, está em votação o único projeto. Acordo de merecer para aprovação, a votação é nominal. Não há emendas. Léo, vota Léo. Votação encerrada. O projeto de resolução 12 de 2015, autoria da mesa diretora da casa, foi aprovado por unanimidade. O pedido de antecipação para votação do projeto de lei cumprimentar 22 de 2015 de autoridade do prefeito Jornal Dias Seu Aleme do Sistema Municipal de Cultura, o pedido de antecipação formulado pelo vereador Nathanael Anania, está em discussão. Ninguém quer dizer a palavra, está em votação. A votação é simbólia. Os favoráveis permanentes não estão, os contrários se manifestam. A antecipação para discussão e votação do projeto está aprovada. Para discussão e votação, primeiro turno, o projeto de lei comentar 22 de 2015, autoridade do prefeito Fernão Dias Seu Aleme, dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Bragança Paulista, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financiamento das outras providências. Solicito, primeiro secretário, leitura e expressão da comissão permanentes. Senhor presidente, tanto pela Comissão de Justiça, redação, pela Comissão de Finanças e pela Comissão de Cultura, são todos pela aprovação. O vereador Valdo solicita, despesa, leitura e expressão da comissão permanente. Está em discussão, está em votação, votação é simbólia. Os favoráveis permanentes não estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Consulta o primeiro secretário sobre as três emendas. Há uma emenda, senhor presidente. O senhor primeiro secretário fala a leitura da emenda única do projeto. PLC nº 22, barra 2015, dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura de Bragança Paulista, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus componentes, recursos humanos, financeiros e das outras providências. Emenda nº 1, turno 1, substitutiva e supressiva. O artigo 49 do capítulo do inciso 2 do projeto passa a vigorar com a seguinte redação, suprimindo-se as alíneas A a P do inciso 2. Artigo 49. O Conselho Municipal de Política Cultural será constituído por 24 membros titulares, igual a números de suplentes com a seguinte composição. 12 membros titulares e respectivos suplentes com a atuação do município representando a sociedade civil eleitos por seus respectivos segmentos culturais. Em consequência, na modificação, suprime-se o parágrafo 12 do artigo 49. Justificativa. A emenda tem por finalidade substituir a redação do capítulo do inciso 2 do artigo 49 do projeto, suprimindo as alíneas que compõem o inciso 2, de modo a assegurar representação paritária entre os membros do poder público e da sociedade civil. Consequentemente, houve a necessidade da suprição do parágrafo 12 do artigo 49 do projeto. Casa do Poder Legislativo de Bragança Paulista, 13 de outubro de 2015, emenda do vereador Noi Camilo. Está em discussão a emenda única do projeto. Com a palavra o autor da emenda, o vereador Noi Camilo. Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa, amigos da cultura de Bragança e população presente na tarde de hoje. Esse atual vereador e ex-secretário de Cultura e Turismo fez essa emenda por defender a discussão paritária de igualdade entre os poderes, o poder público e a sociedade civil. e a sociedade civil. Em nenhum momento este vereador colocou na emenda dizendo que era para tirar alguém da sociedade civil, e sim defender o paritário, a igualdade de discussões do poder público e a sociedade civil. Mas, Noi, de onde você se baseou nisso? Você tem que se basear em alguma coisa para poder estar defendendo algo de tão importância ao nosso município? E aí eu fui também na lei da presidência da República da Casa Civil, na subchefia para assuntos jurídicos, que é a lei 12.343 de 2 de dezembro de 2010, onde diz a presidência da República faça o saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei, no capítulo de exposições preliminares. Aí você vai lá no artigo 5.4, que a vereadora Rita colocou há pouco tempo, e diz assim, estimular a criação de conselho paritário, democraticamente constituído, de modo a fortalecer o diálogo entre o poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Daí eu me pergunto, a discussão democraticamente constituída. Daí vem um projeto do poder executivo, e daí eu respondo à vereadora Gi, fui sim, viu, vereadora Gi, falar com o prefeito, discutir sobre essa determinação que vem colocado aqui neste projeto, que os senhores voltando vai virar lei. Eu entendo que nos segmentos que tem aqui, 16 da sociedade civil e 12 do poder público, eu defendo na minha emenda que seja paritário, que a discussão seja feita de uma forma democrática. Agora, pode ser, hoje é fulano de tal secretário, amanhã é outro fulano, o que vai buscar? Realmente, precisamos defender a cultura, e aqui eu estou defendendo a sociedade civil, sim, dessa forma de poder colocar, colocar, colocar aqui a discussão de igualdade, sim, de igualdade, sim, entre poder público e coisa. Não estou aqui dizendo que o poder público tem que ter mais, ou que a sociedade civil tem que ter mais, eu estou defendendo a tese da paridade, da discussão de igualdade. E aí, diz aqui, na Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, de 1998, no artigo 216-A, diz o seguinte, o Sistema Nacional da Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada centralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de política pública de culturas democráticas permanentes, pactuadas entre os entes da federação, que é o poder público, e a sociedade, tendo por exercício dos direitos culturais. Então, aqui, eu não estou tirando o direito de ninguém fazer a sua expressão, mas eu entendo por que eu falo que eu defendo a sociedade civil nessa questão, porque eu entendo aqui que outros segmentos poderão ou estar, não estar, representados nesses nomes que vêm determinados. Por exemplo, nós poderemos ter aqui colecionadores e outra. Tem vários tipos de cultura. Nós temos a cultura no Nordeste, que é a cultura no Nordeste, por exemplo, vamos citar que seja mais forte a capoeira. Nós temos aqui na nossa cidade, que é muito forte, a música de raiz, o samba na nossa região é muito forte. No Sul, no Sul, a demanda é mais por música sertaneja, as danças e tudo mais. Então, o sistema determina realmente que cada região determina a sua parte cultural. Então, eu defendo nesta emenda, nobres vereadores, a questão de ser paritário, sim, para que no futuro esta casa, ou este vereador que é relator e tem aí boatos e inicia-se também no Facebook, iniciado aí por algumas pessoas, dizendo que este vereador não está aprovando o Sistema Nacional de Cultura, que é uma mentira. Este vereador iniciou o Sistema Nacional de Cultura neste município, em agosto de 2013, se não me falha a memória, na primeira conferência municipal de cultura, que eu acho que muitos dos senhores participaram. E, a partir de lá, foi contratado, sim, a Casa Cultural Joana, que é a consultoria que está dando e está fazendo o Sistema Nacional, o Sistema Municipal de Cultura, para que pudesse. Então, aqui, quero deixar claro que este vereador não é contra a cultura do município. Este vereador é a favor, sim, da cultura do município. Sempre fui a favor. Agora, defendo, é uma tese minha, respeito a opinião de todos, de vocês, dos vereadores, mas eu tenho a minha tese em defender a igualdade de poderes e de discussão. Esta é a minha tese. Por isso, fiz essa emenda, fui ao jurídico desta Casa, perguntar e discutir e desenvolver esta emenda, onde também discutimos e, logo depois, senhor presidente, eu gostaria que o jurídico desta Casa viesse à mesa para esclarecer o que foi discutido desta emenda. Porque foi através desta discussão e estimulado pela lei, quero deixar bem claro aqui, pela lei 12.343, que eu estou, que é estimular a criação do Conselho Paritário. Tem que ser o mínimo, tudo bem, eu não estou dizendo que tem que ser 10, que tem que ter 5, que tem que ter 30. agora nós temos que pensar na praticidade e na responsabilidade de quando estar dentro de um conselho, realmente ir nas reuniões e representar aquele segmento, ou seja, qual conselho que esteja. Então, assim, muitas vezes a gente vê aí na nossa cidade outros conselhos que às vezes a gente tem que estar ligando, pelo amor de Deus, venha na reunião hoje, porque a gente precisa de corão para poder votar esse projeto. Será que eu estou mentindo disso? Será que eu estou mentindo? Ah, não estou não, eu tenho prova em atas disso, prova em atas disso, ligando, pelo amor de Deus, tanto da sociedade civil quanto do poder público, eu não estou defendendo só de um lado não, de ir para aí para dar paridade, para dar paridade não, para dar corão para se discutir a questão dos projetos em pauta daquela reunião. Para mim, nobres vereadores, a minha ideia é muito clara, a minha ideia é, defendo a paridade sim, continuo com esta, com essa defesa, os senhores vereadores têm o livre aberto de decidir ou não, a favor ou não disso, mas acredito que para que nós não tenhamos problemas futuros, defendendo a tese da paridade, não é 12, ah, porque vai tirar 4 da sociedade civil, não, coloca-se mais 4 então do poder público, entendeu? Eu estou defendendo a paridade, eu não estou dizendo aqui a quantidade, apesar de que a minha emenda diz 12, porque eu coloquei, mas ela pode ser dividida, então eu defendo aqui a paridade da discussão do poder público com a sociedade civil. E quando o secretário de cultura Kiki Brau colocou aqui que o prefeito determinou, sim, determinou, ninguém discute isso, e eu coloquei o meu parecer ao prefeito também, que eu iria defender sim a paridade dos conselhos, porque é o que eu acho que é correto, é o que está aqui e que dá ao norte sim o sistema, o norte do sistema nacional de cultura e também a lei 12.343. Senhores vereadores, ficam bem à vontade, a decisão é dos senhores, eu estou muito tranquilo com a minha tese e com a minha decisão do que eu acredito que seja bom para a nossa cidade e que nós, no futuro, seja lá o secretário que estiver, não dê problemas de discussões entre quem coordena o sistema nacional de cultura, que é a pasta e aí o secretário de cultura, com o conselho municipal de cultura. Eu estou aqui defendendo para que nós, no futuro, realmente possamos ter uma cultura muito bem desenvolvida na nossa cidade. O jurídico, nós, você pediu para descer? Pedir, se puder, pedir para o presidente ao jurídico que desça para poder esclarecer, eu agradeceria. Eu solicito a presença do doutor Romeu em plenário. Uma palavra ao vereador Miguel Lopes. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, imprensa, todos aqui presentes, boa noite. Eu não poderia deixar de fazer uso da palavra. Quero cumprimentar o meu amigo e secretário Kiki Brau. Prazer em revê-lo nesta casa. Eu acho que a sociedade civil tem que ser 16 ou mais pessoas. 16 ou mais pessoas. Só faltava ser ao contrário. Aí o prefeito põe a gente no bolso, o conselho não tem força nenhuma. Então, tem meu apoio. Poder público, 12, poderia jogar a sociedade civil para 18, poder público com 10. não fazia muita diferença. Outra coisa que me chama atenção, respeito a opinião do líder do prefeito, que eu não vejo aqui como um simples vereador, mas sim líder do prefeito. Este projeto veio a esta casa, não tinha nenhuma emenda e todos os pareceres foram favoráveis, porque veio da prefeitura no entendimento do secretário Kiki Brau e o senhor prefeito. Quero ver de um ângulo a posição do líder do prefeito ou então do vereador Noi Camilo e não do líder do prefeito, porque eu acho que o líder, eu acho que o Kiki Brau como secretário conversou e muito bem com o prefeito e foi entrado num acordo para este projeto vir nesta casa, seria desnecessário na opinião deste vereador esta discussão. Não fica, a opinião deste vereador não fica nem bem o líder do prefeito indo quase que contra um projeto do prefeito. Eu quero encaminhar a votação contrária à emenda, não vejo necessidade desta emenda. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado a todos. O vereador Noi Camilo solicitou a presença do doutor Romeu em plenário para dar uma fala sobre a sua emenda, sobre o entendimento jurídico sobre a sua emenda contra a legalidade. A palavra está aberta ao doutor Romeu. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, bom, a emenda do vereador Noi Camilo, ela é uma emenda que ela é absolutamente legal, ela não tem nenhum vício de ilegalidade, não tem nada que possa macular a sua votação ou prejudicar no futuro aí a norma. No projeto, exatamente. A emenda, o projeto também, o projeto, apesar do caráter programático, de interpretação. É, a questão é o seguinte, ele, a proposta do vereador no... Doutor, doutor, sim, absolutamente legal. Deixa eu fazer uma pergunta para o jurídico, o senhor presidente, do microfone, para que as pessoas ouçam. A emenda, o senhor não vê a emenda, tudo bem, é uma opinião, é uma sugestão do vereador, está correta também. Mas o projeto também está correto, o 16, 16, sociedade civil e 12, poder público. Sim, a questão do... O projeto está correto também, Sim, o número maior, o número maior de representantes da sociedade civil é uma forma, até já tinha falado para o vereador Noicamiro, é uma forma de garantir a democracia participativa, porque existe a democracia a democracia representativa que é a que os senhores exercem aqui e a participativa é aquele mecanismo que assegura a população também participar dessas decisões que envolvem a gestão do poder público. Agora, a emenda dele não é ilegal, por qual razão? Porque a paridade é o mínimo que se espera, tem que haver uma paridade, entendeu? E o detalhe que foi, que inclusive nós conversamos lá que a emenda dele suprime, a proposta da emenda dele suprime, são todas as alíneas que compõem o inciso 2, ou seja, aqueles 16 membros titulares dos representantes da sociedade civil, por conta de que a preocupação do vereador é pertinente na medida em que pode escapar algum ou outro segmento que não está contemplado aqui. Porque, veja, quando o senhor faz uma norma e o senhor estabelece quem vai participar, quais são os segmentos que vão participar, e como a sociedade civil, ela passa por diversas mutações e ela própria, a própria evolução, é a dinâmica da sociedade, e hoje, hoje existe um determinado conceito, amanhã é outro, pode amanhã mudar e surgir outros segmentos que não vão estar contemplados. e a emenda dele deixa à vontade, porque daí ela vai tratar da seguinte forma, ela vai deixar lá, esquecendo a redução de 16 para 12, vamos imaginar que fique só os 16, fica a critério da sociedade civil escolher os seus representantes, isso me parece que se coaduna um pouco melhor com a ideia de democracia, diferente de quando a lei chega e fala vai participar do segmento A, B, C e D, a lei está em ponto, entendeu, e se determinado segmento não quiser participar, pode desobedecer a lei? Interrogação. Mas não há legalidade, não, não, e por que que não há? Porque segundo, segundo foi muito bem dito aqui pelo secretário, ele falou que houve a participação em discussões, ou seja, houve um consenso dessa sociedade. Houve audiência pública. Exato, só que esse consenso está sendo no momento hoje, no presente, nós não podemos descartar essa dinâmica, apoiar. E no futuro? Então, aí que está o futuro. Mas espera um pouco, o futuro pertence a Deus, gente. Doutor, só uma pergunta aí, pode ter alguma ação judicial se caso algum segmento se sentir prejudicado em não ser determinado pelo poder executivo para participar do Conselho Municipal de Cultura? Sim, aquele segmento que for preterido, evidentemente, que ele pode pleitear o mandato de segurança por uma eventual discriminação, ou seja, ele não foi... Então, mas aí, se me permite, doutor, o líder está entrando numa outra discussão. Precisa ver se esse segmento que vai entrar na Justiça participou também da audiência pública. Não interessa isso, porque ele participou naquele momento. Se formos pensar assim, se formos pensar assim, querer adivinhar o futuro, o líder, pelo amor de Deus. Não estamos querendo adivinhar o futuro. Eu agradeço, doutor Romeu, não vejo irregularidade nem na emenda e nem no projeto. Eu acho que o projeto fará das 16 pessoas que vai representar o povo, e o secretário acabou de falar que já prevê as mudanças também. Doutor Romeu, duas questões. A primeira é essa, de que eu também concordo, secretário, que o projeto já prevê essas mudanças quando necessárias, e desde que haja uma participação efetiva nas diversas manifestações do Conselho, nos fóruns determinados para cada ocasião. Então, a própria lei já prevê isso. Uma coisa que o senhor disse ali, eu fiquei pensando, eu disse que o senhor disse que o Conselho tem que ser paritário. Por que tem que ser paritário? No mínimo paritário. A exigência mínima de todo e qualquer Conselho é que tenha garantido uma participação paritária, tanto de representantes do Poder Público como da sociedade civil. Essa é uma exigência, é um requisito. Tem que ser garantido o mínimo de uma paridade. Isso é o mínimo. Agora, é evidente que, se, por exemplo, a norma assegurar um número maior de participantes da sociedade civil, ela está prestigiando sobremaneira o princípio da democracia participativa. porque, Padre José Mildo, é importante lembrar o seguinte, o artigo 1º, o parágrafo 1º da Constituição, fala que todo o poder emana do povo, que será exercido através de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição. A representação indireta é a que vocês fazem, porque vocês foram eleitos para defender o interesse da população. E os mecanismos que asseguram a participação direta do cidadão, o primeiro de todos é a eleição. O segundo é através da participação nos conselhos, porque nos conselhos o cidadão vai ter assento para poder decidir as questões que envolvem a sociedade. Daí, então, o princípio da democracia participativa, porque é direta. Entendeu? Doutora, eu queria fazer uma observação. Aqui no mesmo artigo, no artigo, não, é o parágrafo 12, no artigo onde disserta sobre os segmentos, no parágrafo 12, complementa que outros segmentos artísticos, culturais, poderão pleitear assento no Conselho Municipal de Política Cultural, através de manifestação a este conselho e referendo em Conferência Municipal de Cultura. Aí, já falou tudo. Não, eu estou mencionando isso para a gente ver se pode complementar essa democratização que o senhor falou do mandado de segurança. Então, se algum segmento não se sentir contemplado, ele poderia, através desse item aqui, desse parágrafo no próprio projeto, pleitear uma cadeira no Conselho. pleitear sempre pode, mesmo que não tivesse essa previsão aqui no parágrafo 12, eu entendo que é uma faculdade de todo e qualquer cidadão utilizar o seu direito de peticionar o poder público, isso está garantido na Constituição Federal. O problema é o seguinte, se tem 16 cadeiras, vai-se pleitear outras, eventuais, futuras cadeiras, vai ter que alterar a norma para criar um, aumentar esse número. porque não dá para se ocupar dois corpos no mesmo espaço. Evidente que vai ter que se pleitear. Essa faculdade que está escrita aqui, essa previsão do parágrafo 2, está garantindo, por exemplo, se escapar o segmento, ele vai poder pleitear, mas ele pleitear não significa que o Executivo vai ter o poder para decidir de bate e pronto, porque se as 16 cadeiras estiverem ocupadas, vai ter que se criar, vai ter que se aumentar o número de cadeiras. mas daí poderá encaminhar para esta casa e a casa votará. De qualquer forma, mesmo que se mude a gestão, que inicie-se um outro processo na administração, qualquer gestor dentro da sua pasta, ele também pode não concordar com o que está aqui dentro desse projeto e enviar novamente um outro projeto para essa casa para poder ser aprovado. desde que passe pela Conferência Municipal de Cultura. Não, mas se ele cumprir todos os requisitos, ele pode, como, pode pleitear mudanças complementares aqui nesse projeto, no mesmo projeto. Então, o que a gente discutiu, que pontualmente houveram as discussões e houveram essas manifestações de se dissertar quais são as cadeiras convenientes para essa administração agora, está aqui. Mas, se quiser, quem quiser que estiver como gestor, pode modificar também, passando por essa casa. Sem dúvida, sem dúvida. Esse parágrafo que a senhora lheu resolveu. Controlado pela pasta da cultura. Inclusive. Controlado pelo secretário de cultura da época. Quem controla o Sistema Nacional de Cultura é a pasta. A discussão é meramente técnica. Ela é meramente técnica. Se a paridade, que é a proposta original, a proposta original que não mantém a paridade, mantém a supremacia da sociedade civil, não é ilegal. Certo? Está aí. A proposta do vereador também não é ilegal. As duas propostas são legais, no aspecto de legalidade. Vote como a gente votar, nós estamos votando dentro da lei. Isso está claro. Aí é uma questão de ideia, tá? De ideia, de mérito, de mérito da questão. Ok? Eu vou votar contra a emenda, ouvir as coisas, mas eu ressalto a intenção do vereador, não vejo nenhum problema. Acho que o vereador pode e deve apresentar sugestões. ele não tem que ser Paulo mandado para o prefeito, não, ele tem que fazer o que ele acha que tem que fazer. É, calma, tem tempo ainda. Mas vá até o microfone, Paulo. Pode ir até o microfone. Vá até o microfone, fique à vontade. senhor presidente, senhores vereadores, eu necessito aqui, antes de começar a fala, uma tremenda explicação técnica. Houve aqui na casa hoje, mas é só por hoje, uma inversão de funções. o líder defende contra o projeto e a oposição defende a favor do projeto. É só hoje. Essa doença não é sempre. É só hoje. Eu queria falar que eu queria falar que eu sou contra a emenda pelo seguinte. primeiro, a explicação que o secretário deu foi bastante, com bastante subsídio para que a gente formulasse essa opinião. Segundo, quando se diz em paridade, se fala exatamente naquele mínimo, mas não se exige nada disso. o poder público não está deixando de ser representado. Pelo contrário, tem 12 membros lá. E me parece, se eu não estou enganado, que a legislação federal permite chegar até 25, se eu não estou enganado. Então, vereador Noi, quando você fala em tirar, fazer a paridade, você está tirando realmente quatro de estarem representadas nesse projeto, porque são quatro que serão tiradas. agora, que nem o secretário disse, quais serão as quatro? Nós não sabemos. Então, para evitar isso, nós temos que votar o projeto do jeito que está. Agora, eu entendo que as colocações que foram feitas aqui, no sentido de quem não estiver hoje pode reivindicar amanhã, eu não fui em nenhuma reunião de vocês, mas eu soube de quatro reuniões, porque andei conversando com várias pessoas para que passasse o subsídio que tinha acontecido nessas reuniões. Depois eu vi aqui e foram oito, eu sei de quatro. Então, quem não se fez presente nessas reuniões, por que estar contemplado nisso? Se não vai na reunião, como é que vai estar contemplado? É sinal que não vai no conselho também, porque quem quer comparece, quem quer está presente, quem quer está lá falando, conversando e trocando informações, quem não quer não aparece. Então, não estar contemplado não compareceu, não reivindicou sua posição, não reivindicou seu direito naquele momento. E mais, como foi dito aqui anteriormente, existe a oportunidade de revisão, não só pelo Executivo que possa vir se instalar no ano de 2017, como também por esta Casa, tendo a iniciativa do Executivo. o mandato de segurança. Quem que vai entrar com o mandato de segurança que se não fez representar em nenhuma reunião? Não vejo essa oportunidade. Então, eu quero dizer que voto contra a emenda e entendo a legalidade da emenda. Em momento nenhum eu falei que existia qualquer tipo de legalidade nesta emenda, inclusive para todos os vereadores que eu conversei, a primeira coisa que eu disse foi a emenda é legal, mas o projeto também é legal. Então, dentro dessa inversão de valores, eu sou favorável ao projeto de como ele está e voto contra a emenda. Obrigado, Sr. Presidente e Sr. Jair. Com a palavra o padre José Mildo. Sr. Presidente, os vereadores, imprensa e público presente, só quero levantar algumas questões já bastante batidas aí, só reafirmar isso, primeiro, da tranquilidade que nos dá a própria lei ao permitir que esse conselho tenha maioria da sociedade civil. Segundo, eu até vou te cuidar de você, Marcos, que eu também acho que não é uma questão técnica, é uma questão política, porque é uma questão de poder, é atribuir mais poder ao povo do que ao governo. Sim, sim. Sim, sim. Então, eu acho que é uma questão mais política e técnica. Uma outra coisa importante, o próprio Conselho Nacional de Cultura possui mais de dois terços dos representantes da sociedade civil. Então, se o sistema nacional mantém dois terços, está mais que provado o que é permitido a essa situação. E, por fim, o último item. Nós falamos em representatividades. São vários organismos representados. Aqui nós temos matrizes africanas, temos teatro, temos dança, entre todas as demais, a música, não vou citar todas para não excluir ninguém, mas todos são representados. Cada um tem um único representante. O poder público tem doze. É maioria. Nesse aspecto, é maioria sobre qualquer um, sobre qualquer identidade de cultura. Então, ela representa muito mais, tem poder para isso. uma outra coisa. Se nós percebermos, nós temos, em média, 20 conselhos na cidade. Vamos levantar e visitar esses conselhos e vamos ver qual é a verdadeira participação. Primeiro, a prefeitura, em 20 conselhos, supondo aí que ela tenha, vamos reduzir, oito representantes de cada conselho, seriam 160 pessoas. vai nomear isso. Às vezes, uma pessoa só tem que participar de dez conselhos. Não dá conta. Acaba se abstendo de acompanhar as decisões da comunidade. Consequentemente, em todos os conselhos, quem toma as decisões? É o poder civil. É a comunidade, a sociedade. O poder público nunca consegue acompanhar as decisões. Depois, não tem o que reclamar. Então, não é fortalecendo o poder público, que nós vamos mudar a legislação. Pelo contrário, as decisões continuarão e deverão continuar passando sempre pelas mãos da sociedade civil. Então, é muito tranquilo isso. Quero manifestar o meu voto contrário, claro, à emenda e propor a discutir com outros entes também, outras manifestações, outras expressões, para que possam participar das conferências, participar de outros atos, fóruns e seminários propostos pela cultura, a fim de que venham ainda fortalecer, enriquecer muito mais o nosso conselho. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Rafael de Oliveira. Senhor presidente, vou aqui embaixo mesmo. na verdade, o jurídico já falou que o povo tem a representatividade através de nós e agora no conselho a partir de participar de várias decisões. E, na realidade, o prefeito mandou uma participação que até se for ver politicamente, se fôssemos politizar isso aí contra ele, ou a maioria do sociedade civil e a maioria do poder público. Então, na realidade, é onde o povo está tendo mais participação, mais oportunidade de se participar, mais entidades virem a participar. Falou muito bem o vereador Paulo Mar que a entidade que não participou das conferências, não participou das reuniões, para que ela vai querer participar do conselho? E, na realidade, ela tem que se fazer presente para poder exigir presença posteriormente. Fica aqui o meu voto contrário à emenda, que, na realidade, é a favor da maioria. E que as entidades, os conselhos, que nem o padre falou, que a presença da sociedade, das entidades que estão nos conselhos, é as que realmente se interessam em participar. Então, quem se interessou em participar de todos os atos, de todas as reuniões, de todas as conferências, está sendo representado e vai poder ser representado novamente se participar das outras. Então, fica aqui o meu voto, presidente. Uma palavra ao vereador Jorge Dupré. Eu acho também, gostaria de deixar aqui também a minha fala, referente às reuniões que teve. Teve algumas lideranças que me cobraram também, referente ao voto. Tive algumas discussões antes do voto, mas eu chego aqui que nós estamos agora numa mudança política. E as experiências novas também vão trazer um crescimento para a cidade. Então, eu mantenho também o voto aqui com o projeto original, por uma nova experiência. Obrigado. Sr. Presidente, gostaria só de dizer que nós, como legítimos representantes do povo, temos mais do que obrigação de garantir ao povo o direito de voz. E por isso, eu voto contra a emenda, defendendo esse direito. Democraticamente. Sr. Presidente, eu vejo que, assim como o vereador Noé Camilo deixou todos nós muito à vontade para a gente poder, de acordo, inclusive, com essa discussão aqui, para a gente conseguir elaborar melhor todos os parâmetros que estão sendo apresentados aqui. Mas eu tenho um apelo com relação à sociedade civil, que está muito bem representada hoje aqui, é que a gente percebe, eu sou uma pessoa que já participei de vários conselhos e, como já foi dito, muitos dos conselheiros, eles são repetitivos em vários conselhos. Por quê? Porque não existe uma representatividade real dos segmentos. Então, é um apelo que eu faço a todos vocês aqui, assim como o exemplo do Con Cidades, eu estou com várias atas ali, como o Condefá, que existe uma mínima participação. Depois de você elaborar todo um projeto de colocar uma discriminação dos conselheiros, não existe participação efetiva da sociedade civil em muitos dos conselhos. Não existe. Se vocês quiserem pesquisar, nós temos aqui atas de participação ou de exemplificando que existe pouquíssima representação, mesmo quando o segmento ele é direcionado, como aqui a gente está vendo dentro desse projeto, existe pouquíssima participação da sociedade civil dentro dos conselhos. Então, é um apelo que eu faço, esse projeto com certeza, a emenda sendo ou não aprovada, o projeto é por unanimidade, já que ele vai ser aprovado, é que vocês tenham essa capacidade de continuidade para que haja participação independente de quem estiver no governo, mas que se faça presente à sociedade civil realmente na defesa dos seus direitos. Porque a única forma legítima da participação do controle social dentro das, de todas as pastas dentro do poder público é através dos conselhos municipais. Então, é um apelo que eu deixo aqui para vocês, sou favorável ao projeto e voto contrário à emenda de acordo com todas as manifestações que foram feitas. Senhor presidente, novos vereadores, população aqui presente, eu quero aqui reforçar a minha fala, eu acompanhei parte da discussão da construção desse projeto de lei da construção do sistema municipal de cultura no nosso município. Acredito que nós estamos vivendo um momento histórico na cidade de Bragança Paulista, porque esse projeto, ele foi construído todo ele com a participação da sociedade civil e no momento que vive o país de uma crise de identidade política, você ter a participação na construção de política pública, eu acho que este é o caminho que a nação precisa. Então, quero parabenizar a todos vocês que participaram, parabenizar a Secretaria Municipal de Cultura, senhor prefeito, e também vou ser contrário à emenda do nobre vereador. Senhor presidente, eu quero encaminhar mais uma vez a votação contrária à emenda, tem que ficar a sociedade civil aí com 16 representando o povo e para a votação eu encaminho a votação nominal, senhor presidente. A votação nominal está definida. Senhor presidente, eu também gostaria de sugerir votação nominal. Está definida a votação nominal. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação a emenda única. O Código de Maria do Assoluto, a aprovação é a votação da emenda simbólica. Os favoráveis à emenda votam sim e os contrários nominal. Desculpa, votação nominal. Os favoráveis à emenda votam sim e os contrários não. votação encerrada. A emenda única do projeto foi rejeitada por 17 votos contrários e um favorável. Está em primeira discussão o projeto. Ninguém quer fazer uso da palavra. Está em primeira votação o projeto. O Código de Maria do Assoluto é a aprovação e a votação é nominal. Não. 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 O Código de Maria está em primeira votação e a votação Votação encerrada. O projeto de lei complementar 22 de 2015, de autoridade do prefeito Fernandinha Silva Leme, foi aprovado por unanimidade. O projeto de lei complementar 22 de 2015, de autoridade do prefeito Fernandinha Silva Leme. O projeto de lei complementar 22 de 2015, de autoridade do prefeito Fernandinha Silva Leme. O projeto de lei complementar 22 de 2015, de autoridade do prefeito Fernandinha Silva Leme. O projeto de lei complementar 22 de 2015, de autoridade do prefeito Fernandinha Silva Leme. O projeto de lei complementar 22 de 2015, de autoridade do prefeito Fernandinha Silva Leme. O projeto de lei complementar 22 de 2015, de autoridade do prefeito Fernandinha Silva Leme. O projeto de lei complementar 22 de 2015, de autoridade do prefeito Fernandinha Silva Leme. Relatório, em relação à legalidade, nada a opor, já que a proposição está compatível com a disposição da Lei Municipal nº 2.779, de 22 de fevereiro de 1994, que versa sobre atribuição de denominação a bens públicos municipais e da outras providências respectivas alterações. Em relação ao mérito, a proposição diz respeito à atribuição de nome de Benedito de Lima à via pública conhecida por Rua 13, do loteamento Parque Brasil, que se localizado no prolongamento da Travessa Pastor Manuel Salvador de Almeida, do loteamento Jardim Novo Mundo. Com base nas informações contidas no currículo do homenageado, consideremos justa a homenagem. Conclusão, somos favoráveis pela proposição. Casa do Poder Legislativo, 27 de outubro de 2015, do presidente, senhor vereador Marcos Valle, nobre vereador, vice-presidente Rita Valle e os membros José Gabriel Gislene Bueno e Miguel Lopes. Consulto o primeiro-secretário sobre existência de emendas. Há uma emenda, senhor presidente. O senhor primeiro-secretário fala a leitura da emenda única do projeto. PL nº 48, barra 2015, dispõe sobre denominação de bem público. Emenda nº 1, único turno, substitutiva. O artigo 1º do projeto passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1, passa a denominar-se Benedito de Lima e logradouro público conhecido por Avenida 2, do Conjunto Habitacional Bragança Paulista F2. Justificativa. A emenda tem por finalidade alterar a localização da denominação. Casa do Poder Legislativo de Bragança Paulista, 29 de outubro de 2015, Benedito Aparecido Carvalho, dito do ônibus. Está em discussão a emenda única do projeto. Com a palavra, o padre José Mildo. Senhor presidente, quanto à questão, acho que nem há o que questionar muito. A grande preocupação, na verdade, em relação a essa emenda, entre outros, não é a simples denominação? É que nós temos muitas ruas no município que acabam tendo um problema sério que é a mesma denominação por pessoas diferentes. É o prolongamento, o senhor quer dizer, não é? É. A mesma extensão, não é? Ou então, pior ainda, Miguel, o mesmo, por exemplo, a Rua Benedito de Lima. Se não falha a memória, já tem uma Rua Benedito de Lima lá na Planejada 3. É outra pessoa, é outra pessoa. Mas, digamos que, tendo algumas preocupações nesse sentido, não deixo lá sobre isso no futuro. Mas eu acho que já foi resolvido isso aí com o vereador. É homônimo, não é? Isso é o mesmo nome em outros bairros. É um assunto que nós precisamos tomar cuidado mesmo, que às vezes o senhor pega uma rua, ela tem 800 metros, Antônio Gasparotto, depois ela tem 300 metros, às vezes você vai pôr outra denominação, complica tudo. Para começar, não tem placa indicativa nenhuma, 40% das ruas, né? Ainda dois, três nomes na mesma rua dificulta bem mais. Mas isso aí já foi resolvido, eu acho, né, vereador Dito? Isso aí já foi resolvido, né? Já foi? Essa Rua 13, quantos anos vai aqui no Parque do Brasil? Não existe nome, a vergonha dessa prefeitura aí, que é dessa, da parte do trânsito, que não faz aí. Que agora vai pôr o nome na Rua 13, não tem nome? Que até, inclusive, era o Paulo Marques que pediu, na época, né, Paulo, a certidão. A prefeitura fornece a certidão, chega na hora essa rua, já tem nome nessa rua. Então, é a falta de compreensão do pessoal da prefeitura e do direito de saúde. Mas o importante é que foi corrigido. Deu tudo certo, então. Obrigado, senhor, vereador. Obrigado, senhor, vereador. Eu vou ter que rejeitar, nós vamos ter que rejeitar o nome de rua que nós demos aqui, que é de um projeto da minha autoria, para mudar, porque aconteceu o mesmo fato. Sim, eu estou sabendo, eu estou sabendo. Ninguém mais querendo fazer a palavra. Está em votação a emenda única do projeto. O Código Maricinho para aprovação e a votação da emenda é simbólica. Só vou lá, senhor, vereador, como estão, os contrários se manifestam. A emenda está aprovada. Está em discussão o único projeto. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Está em votação o único projeto. O Código Maricinho para aprovação e a votação é nominal. O Código Maricinho para aprovação. O projeto de lei nº 48.2015, autoria do vereador Benedito, Parcinto Carvalho, de Donos, foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Eu solicito a dispensa da redação final. A leitura da redação final. O Noro Camilo solicita a dispensa da apreciação da redação final. Está em discussão, está em votação. A votação é simbólica. Só vou lá, senhoras e senhores. Como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Para discussão, a votação é em turno único. Projeto de lei nº 49.2015, autoria do vereador Benedito, Aparecido Carvalho, de Donos. Dispõe sobre a denunciação do imposto, passa a dominar-se José Benedito Sousa, a via pública conhecida como Avenida 1, no conjunto habitacional Bragança Paulista, F2. Solicito ao primeiro-secretário a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Exposição da matéria. Proposição de denominação de bem público de autoria do vereador Benedito Aparecido Carvalho, dito do ônibus. Relatório. Em relação à legalidade, nada a opor, já que a proposição está compatível com a disposição da Lei Municipal nº 2779, de 22 de fevereiro de 1994, que versa sob atribuição de denominação de bem público, os municipais e da outras providências respectivas alterações. Em relação ao mérito, a proposição diz respeito à atribuição de nome de José Benedito de Sousa, à via pública conhecida como Avenida 1, localizada no conjunto habitacional Bragança Paulista, F2. Com base nas informações contidas no currículo do homenageado, consideramos justa a homenagem. Conclusão, somos favoráveis à proposição. Casa do Poder Legislativo, 27 de outubro de 2015, também o presidente, o vereador Marcos Valle. Consulta o primeiro-secretário sobre a existência de emendas. Não há emendas, senhor presidente. Está em discussão o único projeto. Ninguém quer fazer isso da palavra. Está em votação o único projeto. O Correio de Maricim para aprovação e a votação é nominal. Votação encerrada. O projeto de lei 49 de 2015, autoria do vereador Benedito Aparecido Carvalho, foi aprovado por unanimidade. Para discussão e votação em turno único, projeto de decreto legislativo número 12 de 2015, autoria da vereadora Rita Valle, dispõe-se a concessão de título honorífico, concede o título de cidadão Bragancantina, senhor Marcos César Crautal Bona. Solicito ao primeiro-secretário a leitura e o parecer da comissão especial. Quanto ao mérito, a matéria em análise pretende conceder título de cidadão Bragancantina ao senhor Marcos Bona. Na sequência do processo legislativo, foi encaminhada esta comissão para exerrar parecer sobre a proposta em destaque, o que passamos a fazê-lo. O título de cidadão é concedido àquela pessoa que, não obstante o fato de ter nascido em outra localidade, tem sua vila ligada de forma positiva e marcante à comunidade onde vive. Neste aspecto, a propositura em análise atende plenamente os requisitos. Natural de Belém, do Pará, em dezembro de 1960, o homenageado iniciou seus estudos de música no serviço de atividades musicais. Sam, da Universidade do Pará, deve estar paré aqui, mas é Pará, em 1980. Ingressou na Universidade de Brasília e na Orquestra de Teatro Nacional. graduado em trompa pela Universidade São Judas Tadeu, foi trompista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo de 1982 a 2002, além de ter integrado importantes grupos musicais como Orquestra Jazz Sinfônica. Em 1990, após machucar gravemente sua coluna vertebral ao sofrer um acidente, Marx projetou um estojo para si próprio, mais leve, compacto e com um design totalmente novo, para facilitar o transporte de seu instrumento, pois estojos que havia no mercado eram grandes e pesados demais. Para sua surpresa, o estojo fez muito sucesso e os colegas da orquestra, todos em pouco tempo, já possuíam este novo estojo, projetado por ele, confeccionado em fibra de vidro. Em 1991, se apresentou em São Paulo a Orquestra Finarmônica de Munique. Os trompistas dessas orquestras, ao verem este modelo novo de estojo, ficaram muito impressionados e também bastante interessados em possuir desse modo. Nascia aí a MB Cases, para atender aos pedidos não só no Brasil, como também no exterior. A empresa da qual homenageado é diretor-presidente, hoje conta com 45 funcionários, contratados, possui sede própria localizada em Bragança Paulista. Além da área de produção e da área administrativa, a empresa possui também um bom refeitório, salão de jogos e um auditório com piano de cauda para aulas de música de câmara. Atualmente, a MB exporta entre 450 a 500 estojos por mês para mais de 25 países. Todos os estojos e surdinas são confeccionadas artesanalmente. Os modelos e estojos são exclusivos, todos desenhados e desenvolvidos pelo próprio Marcos Bona. A empresa abriu novos mercados há cinco anos por meio de programa Exporta Fácil dos Correios. Segundo a sócia, esposa e pianista Cátia Bona, com quem tem dois filhos, o programa permitiu que a companhia atendesse clientes em encomendas menores. Antes só podíamos tratar com grandes remessas, como todo o custo que isso implica. Agora, clientes de outros países, acessam o site da empresa, fazem o seu pedido e pagam com o cartão de crédito. O processo logístico e de documentação fica com os Correios. Atualmente, 30% da produção é exportada desta forma, sendo feita, em média, uma transação por dia. A indústria MB desenvolve um projeto social, onde as crianças que vivem na periferia da cidade aprendem músicas gratuitamente. Além de patrocinar o projeto, a MB Cases oferece suas instalações e essas crianças aprendem a linguagem musical. Em aulas de teoria, sofejo, percussão musical, canto coral, apreciação musical, música e câmara, marcha além de aprenderem a tocar instrumentos musicais. O projeto já formou a banda de metais Lira Bragança. Aos sábados, o projeto oferece aprendizado em tempo integral e as crianças recebem o café da manhã, almoço e lanche da tarde e o dia inteiro é dedicado ao ensino da música. O resultado deste projeto tem sido maravilhoso. As crianças têm apresentado mudanças significativas no que diz respeito ao comportamento e atitudes em casa e na escola. Para participar do projeto, a criança deve apresentar frequência escolar, boas notas e conduta exemplar dentro da escola. Além de aprenderem músicas, eles aprendem noções de respeito, hierarquia e educação de bons modos. Quanto mais estão envolvidos com a música, mais distantes ficam das drogas e da criminalidade. Além do referido projeto, Marcos Bona também auxilia outros projetos sociais, como o Sama, que acolhe crianças e adolescentes com alto índice de vulnerabilidade social. Em vista de todo o apresentado e demais méritos que projetam seu empreendimento e, consequentemente, a nossa cidade para diversos países, pela qualidade e carinho com que realiza suas ações em favor da comunidade bragantina, de modo especial em favor das crianças mais pobres. Considerando a grandeza do projeto Lira Bragança, que qualifica centenas de crianças com educação musical, cidadania, transformando a vida e melhorando a qualidade de vida em suas famílias, isso sem contar com a disponibilidade em servir, dispondo do seu tempo para a família e para a empresa, deixando de lado o seu lazer e outros compromissos sociais para atender ao projeto. O projeto custa muito caro para a sua empresa, mas o amor e o carinho com que trata cada um dos seus participantes compensa. Um olhar, um sorriso e uma lágrima de emoção por cada conquista já valeu a pena. Não cabe aqui enumerar as conquistas da Orquestra de Metais Lira Bragança e a Fanfarra Alegretti, formada na Escola Estadual Professor Luiz Roberto Pinheiro Alegretti, que também já conquistou diversos concursos em sua categoria. Por tudo isso, nos sentimos honrados em conceder, em nome desta Igreja Casa de Leis, ao ilustríssimo senhor Marcos Bona, o título de cidadão bragantino. O engrandecimento do município e da diversas formas. Uma delas é a possibilidade de um de seus habitantes se destacar em meio à coletividade dentro de muitas áreas de atuação. É, pois, exatamente o que ocorre com o homenageado, pessoa merecedora do título e filho de nossa terra. Conclusão, sendo uma honra para o município ter em seu convívio tão ilustre personalidades, somos pela aprovação da matéria. Casa do Poder Legislativo, 26 de outubro de 2015, comissão, o vereador, relator, desculpa, é o vereador Josenildo Albino da Silva e os integrantes é a vereadora Gislene e Cristina Bueno, Flores Valdo Custódio, Mário Benedito da Silva e Miguel Lopes. Consulto ao primeiro-secretário sobre existência de emendas. Não há emendas, senhor presidente. Está em discussão o único projeto. Com a palavra, a vereadora autora Rita Valle. Mais uma vez, boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa presente, público restante. Bom, eu venho pedir a condução da votação para esse projeto de indicação de título de cidadão bragantino ao senhor Marcos Bona, porque eu acho que dispensa qualquer comentário e maiores descrições aqui, depois da leitura do parecer do padre José Mildo, que brilhantemente descreveu sobre a vida e a história do Marcos aqui em nosso município. Eu penso que, além de um promissor empresário que vem trabalhando para engrandecer a questão tanto de logística quanto de confecção desses cases, eu sublimo muito mais a questão do trabalho social que vem sendo feito por ele, sua família, sua esposa, diretamente ligada ao projeto da Lira Bragança, para conduzir que ele receba o título de cidadão bragantino. Então, eu peço a votação favorável de todos os nobres colegas, porque eu penso que é uma difícil escolha, porém, nós estamos sendo aí agraciados com pessoas bastante importantes para esse título. Pois não, vereador? Quero cumprimentá-la, vereador. Vereadora, conte com o voto deste vereador. todos os títulos que votamos aqui, pessoas maravilhosas, merecedoras, mas este a senhora acertou novamente. Muito obrigada. Esta casa está de parabéns. Obrigada. Pois não, vereador. Vereador, Paulo Mário, está sem som, hein? Está sem som, está sem som. Pois é que eu, senhor. Eu peço licença ao vereador Miguel para ser coautor dessa frase maravilhosa que o senhor dirigiu, senhor Rita. Muito obrigado. Pois não, vereador. Eu quero parabenizá-la também por essa iniciativa. O senhor Marcos Bona, junto com a sua esposa, realmente desenvolve um excelente trabalho na nossa cidade, há muitos anos, e somente no ano passado que eles conseguiram algum recurso público para dar sequência nos seus projetos, e esse valor já foi reduzido novamente. Mas nós queremos estar junto com a senhora, porque realmente o Marcos Bona, o senhor Marcos Bona merece essa honraria que a senhora está prestando aí. Então, parabéns e parabéns também ao senhor Marcos Bona. Eu queria parabenizá-la também. Pode falar, vereador. Eu queria parabenizá-la, Rita, e às vezes pergunto como se tiram as crianças das drogas. E aí a gente tem uma resposta muito bonita com trabalhos como ele desenvolve. Então, parabéns pela sua escolha. Obrigada. Também, vereador. Eu gostaria de cumprimentá-la pela indicação. E como diz o vereador Valdo, o Marcos Bona, o ano passado, quando estava secretário, foi a única vez que conseguiu um recurso para dar continuidade a esse trabalho magnífico e que faz uma diferença realmente na vida das pessoas. Então, bingo para a senhora nessa indicação. Parabéns. Muito obrigada. Rita, eu também quero cumprimentá-la nesse sentido e lembrar da importância do Marcos em Bragança nos últimos anos para a música erudita. a condução dos trabalhos na Lira, Bragança, que tem sempre elevado o nome da cidade em tantos lugares do país, e as suas conquistas são inúmeras. Esse final de semana, mais uma vez, a escola municipal Luiz Roberto Alegretti conquistou também o primeiro lugar em Tapiraí, se classificando para a finalista, que será na próxima semana, em Nazaré Paulista. Então, são conquistas inúmeras que eles vêm produzindo a cidade. Tapiraí, Marcos. Conhece? Eu não conheço, não. Eles estiveram lá e venceram o concurso. Ganharam lá. Então, nós temos que valorizar esse trabalho que tanto eleva o nome da nossa cidade através do Marcos e de toda a sua equipe. Parabéns a você e a ele por extensão. Obrigada, Padre. Eu só queria fazer uma observação, senhor presidente. Não poderia se dar o título de cidadão ao casal, porque ela, tão quanto ele, a Cátia Bona tem uma presença fundamental dentro de todo o projeto e também trabalhando ao seu lado na indústria, na MB. Então, eu direcionei, não, mas eu direcionei, fazendo jus também ao merecimento dela, a medalha Zilda Arnes, para poder contemplá-la também com uma condecoração. Eu agradeço e peço o voto, então, favorável aos nobres pares. Obrigada. Solicito a presença dos vereadores em plenário. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, está em votação o único projeto. O Código 23 para aprovação e a votação é nominal. O Código 23. Votação encerrada. O projeto de decreto legislativo 12 de 2015 e a autoria da vereadora Rita Vale foi aprovado por unanimidade. Apreciação de requerimentos de urgência. Há um requerimento, senhor presidente. O requerimento 11-68. O primeiro secretário fala a leitura do requerimento 11-68-2015. Requerimento 11-68-2015. Requeremos ao egrégio plenário desta casa que seja apreciado em regime de urgência urgentíssima nos termos do artigo 141 do Regimento Interno, o projeto de lei nº 45-2015, de autoria do prefeito municipal em exercício, o Guete Teodoro da Silva, que criou o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, com o PIR de Bragança Paulista e das outras providências. Justificativa. A presente propositura legislativa atende aos ditames da Lei Federal 12.288, de 20 de julho de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, que reforça em seus artigos o dever do Estado em garantir a igualdade e a competência em instituir o Conselho de Promoção da Igualdade Racial nos âmbitos dos Estados e Municípios. O Poder Executivo Municipal de Bragança Paulista vem sistematicamente ampliando as possibilidades legais e jurídicas para combater todas as formas de discriminação e racismo, seja com o estabelecimento do plano de metas ou com a criação de convite gestor de política e promoção da igualdade racial, vinculada ao gabinete, através do Decreto Municipal 1978, barra 2014. Apesar de todas essas ações, a população afro-brasileira, denominada em nosso município, anseio pela criação do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, de Bragança Paulista, que, como marco histórico, reforçará e efetivará ainda mais medidas voltadas à promoção da igualdade racial. Considerando, finalmente, o grande alcance social do assunto em questão, esperamos contar com o apoio dos nobres e diz na apreciação do projeto em caráter urgente, tendo em vista que ele foi motivado por diversos autores do movimento negro-bragantino, que esperam sua aprovação até o dia 20 de novembro para que, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Casa do Poder Legislativo, jornalista Willian Cardoso, em 3 de novembro de 2015, do vereador e líder do governo, por enquanto, Noi Camilo. Opa! A coisa está pegando. Solicito a presença dos vereadores em plenário para a votação do requerimento 11.68.2015. Sr. Presidente, apenas um esterecimento. Está em discussão o requerimento. Uma palavra para o José Miguel. Obrigado, Presidente. Apenas para esclarecer isso, que já foi citado na justificativa, quando solicitei ao Executivo esse regime de urgência, era exatamente para contemplar o Dia da Consciência Negra, que é dia 20 de novembro, e seria importante para toda a comunidade de matriz africana como de reflexão afro-brasileira, que pudesse ter a lei aprovada antes do dia 20 de novembro. Então, apenas por isso, o pedido de urgência, a gente agradece ao Executivo. Eu quero aqui cumprimentar pela lembrança sua, que foi muito boa e oportuna. Obrigado. Está bonzinho, não é? Eu queria colocar, Sr. Presidente, que o projeto já passou hoje pela Comissão de Justiça, com o qual o parecer foi dado pela aprovação. Então, justamente foi colocado que, para ser adiantado o trâmite nas outras comissões, para que possa vigorar o tempo da comemoração do Dia da Consciência Negra. Então, já foi encaminhado pela aprovação pela Comissão de Justiça. Solicito a presença do vereador Luiz Esperândio, em plenário. Então, vamos fazer a recomposição de coro. Aproveito o que está acontecendo. Aproveito o que está acontecendo. Eu acho que está ruim, viu? Não tem garantia. Não tem garantia. Não tem garantia. Ninguém mais quer fazer uso da palavra com relação ao requerimento 11.68.2015. Eu coloco em votação o requerimento. O corpo para aprovação de dois terços é a votação simbólica. Está em votação o requerimento. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido de urgência do requerimento 11.68.2015 foi aprovado por unanimidade. Manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos de interesse do município. O espaço está aberto para manifestação dos vereadores sobre proposições e assuntos de diversos interesses da comunidade. No sermento regimental da mesa comunica o termo de assinado a cada orador inscrito em dez minutos, podendo ser prorrogado por mais cinco minutos a critério da presidência, desde que o assunto seja de relevância municipal. Havendo a parte do orador inscrito, terá direito a mais dois minutos para a conclusão. O primeiro inscrito é... Vereador Marcos Valle. Senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz um pedido de informações sobre a questão do Lago Taboão, se está sendo seguido o cronograma do TAC, do desastoreamento do Lago, porque afinal o desastoreamento do Lago não é só tirar aquela vegetação que estava sobre o Lago. Tem várias etapas que nós já tivemos oportunidade de ler aqui, os senhores. A resposta que eu tenho da Prefeitura é que está dentro do cronograma e que será concluído até o final e assim eu espero. Embora tenha visto o noticiário na imprensa que houve um pedido de prorrogação em relação ao reflorestamento de algumas áreas de compensação que são lá no Parque Petronilha Marcovics, que pediram um prazo maior para plantar vegetação lá. Eu tenho registrado aqui e eu sei que vai ser assunto, aliás, é assunto de toda semana, é assunto de toda semana, lista de medicamentos que faltam, é assunto de toda semana, buraco de rua, na rua tal, só muda os locais, é assunto de toda semana, a questão da iluminação pública, da economia da iluminação pública e nós realmente, foi feito um pedido de informações hoje, a gente também reitera que há uma necessidade realmente de recompor a iluminação pública porque a economia de R$ 190 mil não vale a pena, essa posição que nós já externamos ao prefeito, pessoalmente. Eu sei que está sendo discutida a questão da decoração de Natal aqui também, até o secretário está aí, o secretário não tem como fazer a decoração de Natal porque não tem verba e isso é bastante polêmico porque a decoração de Natal, embora não seja uma prioridade absoluta como é a saúde, ela tem uma importância no que se refere ao comércio, às vendas do comércio, etc. Então, é uma questão também que tem sido colocada. Outra coisa, eu não quero furar, eu sei que a vereadora Rita já comentou e vai comentar de novo hoje na Comissão de Justiça, é a questão da lei, que é da minha autoria, que é a lei da poluição sonora. A lei existe, foi aprovada pela Câmara, no entanto, o cumprimento da lei está voltando a deixar a desejar. A fiscalização deu uma relaxada e agora nós estamos tendo muitas reclamações de poluição sonora. A população acha, às vezes, que você resolve a questão só com a lei, você não resolve só com lei. Tem outra lei minha, negócio de pichação? Também tem. No entanto, a gente tem visto aí a pichação tomando conta de próprios públicos e particulares. Aliás, eu não sei como é o pessoal escala determinados locais, eu vou dizer para você, eu vi uma pichação no Banco de Itaú, não sei como é que o cara subiu lá, na praça. Não sei se ele subiu pelo coqueiro, se ele escalou por cima, mas acabou fazendo uma pichação. Está tudo pichado, pichado escola, pichado cílis, pichado banco, banco de sendá, banco de agência bancária, muros particulares, fachadas de casas e nós precisamos ter uma fiscalização melhor no que se refere a essa questão das pichações. Quero dizer que nós temos várias obras aqui que a gente está pedindo, não só nessa administração, mas são pedidos de décadas que não se tornam realidade. Uma é a ciclovia, outra é o centro de convenções. Todo ano, os Jardes Esportes, aliás, eu não sei se os Jardes Esportes concluíram a reforma dos Jardes Esportes. Está usando, né? Que bom, o Lorenção, né? Mas demorou. E o Jardes Esportes é utilizado como centro de convenções, porque não tem o centro de convenções. Daqui a pouco vai ter que fazer outra reforma, porque deteriora o piso no Jardes Esportes, que é para esportes e é usado para outra coisa. Faltam o centro de convenções. Eu sei, o Miguel falou, a Fabiana já falou, sobre a questão daquela rua perto lá da FATEC. Ninguém aguenta mais aquela rua sem pavimentação. Reclamação para todos os vereadores. Posso pedir uma parte sobre essa rua das indústrias da FATEC no bairro Beraba? Eu fui informada pelo secretário municipal de serviços que eles conseguiram fazer uma parceria com os empresários. Então, os empresários já compraram material, já doaram para a prefeitura, a secretaria vai entrar com o maquinário e com a mão de obra. Um trabalho também feito pelo secretário de desenvolvimento econômico Arnaldo junto a esses empresários também. Ok. O que é? Os materiais já estão sendo levados nessa rua. Inclusive, os empresários, no início, eles queriam fazer a rua e queriam fazer uma compensação com o futuro IPTU, mas a legalidade não permitia. Então, talvez essa forma seja mais adequada. Pois não, Paz, desculpe. só... Deixei a favela te furar aí, mas... Não tem problema. Ela pode. Ela pode. Kiki, só para o que eu vi também. Marcos, quando você fala das pichações e dos próprios públicos, que é uma degradação total dos nossos próprios, vou até dar um exemplo e vou mostrar depois. Lá no Parque dos Estados acabou de inaugurar a Praça do Idoso, de montar, aliás, a Praça do Idoso. Está lá bonitinho, tudo bem montado. Na primeira semana, já chegou alguém lá e já... Primeira semana, já pichou uma parte da praça lá, deixando feio o espaço. Ainda chamei o molecado do João Henrique lá para conversar com eles, para eles ajudarem a manter. E o Kiki. E aqui eu peço ao secretário uma coisa importante e a vocês também, Marcos, que a gente possa ter incentivos na área do grafite. É isso que eu ia falar. O grafite, se nós substituirmos, se nós conseguirmos substituir na mentalidade da molecada a pichação pelo grafite, nós vamos produzir a arte e vamos preservar os patrimônios. Por favor. Eu ia até falar isso. Há um certo código de ética, um código de ética, entre aspas, entre os grafiteiros e os pichadores. O pichador costuma respeitar os grafites. Há uma espécie de código de ética nesse sentido. Tanto que era crime ambiental da Lei nº 9.605, pichar, grafitar ou por outro meio com os purcar, que é sujar, jogar, qualquer edificação. E o legislador tirou o grafitar. Hoje você pode grafitar, grafitar não é crime. É claro que você tem que ter a... Existem grafites bonitos, existem grafites duvidosos, como tudo. No entanto, a grafitagem é uma forma, o grafite é uma forma de, além de ser muito mais agradável que a pichação, ela costuma ser respeitada, padre, pelos pichadores. Há uma certa... Um certo código de respeito aí. É porque o grafite é uma produção cultural, na verdade. Então, o senhor colocou bem, se você conseguir grafitar determinadas coisas, normalmente o pichador não ataca o grafite. Raramente ataca o grafite. Mas é fato isso sim. Então, o que eu queria colocar na noite de hoje, basicamente é isso. O próximo inscrito é o vereador Tião do Fórum. Solicito a vereadora Fabiana Lessandro, que assuma os trabalhos. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria aqui dar uma falinha rápida, dois assuntos interessantes aqui, para a casa. Nós temos um problema aqui, dos banheiros da nossa câmara, que são muito antigos, e está causando transtorno aos funcionários, que tem faltado água constantemente, são canos de ferro, um problema ferrujado. Nós trouxemos uma equipe aqui de engenheiro para fazer uma avaliação, tem que ser feita urgente uma reforma, são torneiras antigas, é um banheiro muito antigo. Então, foi feito um projeto para a reforma desse banheiro, inclusive também os cidadãos que visitam a câmara que fazem uso desse banheiro. E foi feito um projeto, e nós estamos em fase de licitação, e, se a gente conseguir concluir essa licitação até o final do mês, não vai ter como ter expediente na câmara com os quatro banheiros fechados. Então, se houver essa possibilidade da reforma do banheiro, eu pretendo antecipar aqui o recesso. Nós estamos em estudo, antecipar ele para o dia 6 de dezembro, isso ainda está em estudo. Caso haja essa possibilidade, pois não, verdade? Está incluso nessa... Está saindo o som agora? Está incluso nessa reforma o aumento da caixa d'água, não é? Vai reformar tudo, a caixa d'água, todo o encanamento... Porque o problema está na caixa também, porque ela é muito pequena para o tamanho do prédio, muito mal dimensionada. Vai ser tudo reformado, vai ser reformado por inteiro. Caixa d'água, encanamento, banheiros, vai ter uma divisão melhor nos banheiros, nos sanitários, uma série de coisas. Pois não, vereador? Dar os parabéns a respeito da rampa, para deficiente, não é? A gente vê que tem muitas pessoas que vêm ser homenageadas aí, que são deficientes. Dar os parabéns. Obrigado. Esse eu vou também comentar. Então, a gente está pretendendo fazer essa reforma, que é muito importante, e que ela tem que ser feita, não podemos esperar mais o passar do tempo. Outra coisa, eu acho que os vereadores estão notando, ele está causando transtorno, nós estamos fazendo um elevado, um elevador para acesso aos cadeirantes, aqui à mesa. Nós temos cadeirantes que, às vezes, vêm participar da tribuna, ou de uma sessão solene, ou de uma sessão ordinária, então, eles têm que ficar aqui na frente, e não tem como eles subirem aqui até a mesa. Então, nós já iniciamos as obras ali, é uma obra barata, ela vai ser rápida, então, eu acredito que daqui a alguns dias nós estaremos já com esse elevador funcionando, e assim vai trazer mais tranquilidade aos cadeirantes, e eles poder participar diretamente da sessão, aqui junto com a mesa, ou na tribuna, ou como homenageado, enfim, vai ter um acesso mais tranquilo à mesa. Então, essa aí também já está, essa obra já foi iniciada. E eu queria falar aqui sobre a, eu fiz o pedido de indicação à Vila Mota, a Santalibana, em relação aos buracos, e a chuva nem bem começou, tem muitos buracos, tem local que o asfalto já rodou, formou valeta, principalmente na travessa Guaripocaba, está intransitável, então, estamos pedindo para que a prefeitura, o serviço que está para o buraco, consiga, pois não, vereador? Estamos sendo muito cobrados mesmo, Tião, tem algumas partes da cidade que são mais abandonadas que outras, então, a gente percebe naquele local, inclusive essas lombofaixas que devem ser colocadas para redução, ou até a questão de radares em alguns locais, que a gente tem demonstrado muitos acidentes, não é, Tião? Não sei se tem sido cobrado também, a gente mora no bairro, está ficando difícil ali. Parabéns aí. E também com relação ao mato, as chuvas estão começando, o mato já está muito alto, o Jorge sabe disso, nós que enfrentamos ali, a Vila Mota, a Santa Libânia, a cobrança é demais, e não sei como a prefeitura vai fazer para dar conta, as chuvas nem se iniciaram ainda, o mato já está em uma altura que está causando revolta dos moradores, então, eu vejo que também a prefeitura deve se equipar nesse sentido, principalmente o tapa o buraco com a chuva e do mato. Então, vamos aguardar aí que a Secretaria de Garagem Municipal promova aí uns mutirão para poder resolver a situação. Obrigado a todos. Próximo inscrito é o vereador Rafael. Boa noite, senhorita Presidente, nobres pares, imprensa, público em geral. O assunto que eu quero, vou trazer aqui neste momento é um agradecimento ao prefeito municipal. Eu estive em uma reunião na quinta-feira, dia 29, na Prefeitura Municipal com os integrantes da ONG Reparação. Eu já pude estar trazendo e apresentando, escrevendo a ONG aqui na tribuna para eles poderem apresentar o trabalho que eles envolvem no município. Eles tiveram mais uma residência feita pelo seu trabalho social nos dias 10, 11 e 12 de outubro, concluindo cinco famílias atendidas em Bragança. E nós, nessa reunião que tivemos com o Executivo, nós já tínhamos tido uma primeira reunião fazendo o pedido da sede. E agora, nesta quinta-feira, última quinta-feira, nós tivemos o decreto do prefeito cedendo o uso de um imóvel que não estava em uso da Prefeitura Municipal para que seja a sede da reparação. Ali no bairro da Bocaina, na estrada municipal Renato Ferrara. Então, a partir de agora, oficialmente a reparação tem a sua sede. É um prédio que não estava em uso, então vai precisar ser feita uma reparação nesse prédio. Ficar retundante aí. Mas vai precisar ser feita uma reforma, uma melhoria nesse prédio, mas agora a reparação já tem a sua sede própria. Que bom. Graças a Deus o prefeito atendeu. A primeira-dama também estava lá, a primeira-dama Rosângela, estava presente nessa reunião. O Fundo Social já participou dessa última reparação nessas residências, entrando com várias roupas, roupas seminovas para as famílias, utensílios, várias coisas. O Fundo Social já pôde participar efetivamente dessa última reparação. E nessa reunião o prefeito esteve lá, assinando o decreto 2185, de 2015, no qual o sede se usa a reparação. Então, fica aqui o nosso agradecimento ao trabalho que a gente estava desenvolvendo, lutando, levando a ONG adiante para estar apresentando ao poder público. Trouxemos aqui para mostrar para a população também e conquistamos um dos objetivos da reparação, que era ter sua sede própria. Sra. Presidente, só um... Queria passar, que eu fiz uma indicação nos verbais aqui, no CAIC, um PI, só para citar que a escola lá chama Comendador Afis Abxedid. E, infelizmente, há alguns anos a quadra está interditada e era para ter sido feito o fechamento da quadra devido à grande quantidade de pombas ali e a dificuldade de se retirar dessas pombas. Infelizmente, essa quadra, por aproximadamente dois, três anos, não está sendo utilizada. As crianças ali não têm o desenvolver suas atividades, por isso a gente fez esse PI novamente, para que a gente possa estar cobrando o Poder Executivo de estar fazendo essa... terminando esse fechamento da quadra e as crianças possam utilizar novamente. Ela é uma quadra gigante, enorme e parada. Oi, vereador. Se me permite, vereador. Claro. Já falamos também com a vice-prefeita, secretária da Educação. Já há um bom tempo atrás, ela disse a esse vereador que tinha tomado providência, foi falado pela segunda vez, até parece que ela interditou a quadra para tomar providências e até agora... Infelizmente, não está sendo utilizada. Estamos aguardando. Obrigado, vereador. Outro assunto, senhorita-presidente, é deixar aqui as minhas felicitações, já fiz oficialmente, através do requerimento, mas fazer aqui no verbal também, para que fique nos anais da casa oficialmente e todo mundo que nos assiste possa acompanhar. As felicitações ao Sismub, pela festa que promoveu no último final de semana, pela passagem do dia 28 de outubro, o dia do servidor público. Então, deixar minhas felicitações ao Sismub pelo trabalho que vem desenvolvendo, pela passagem do dia, pela festa que fez no sábado, dia 30. No sábado, dia 30, promoveu essa festa a todos os servidores municipais. Nós tivemos lá aproximadamente mais de 3 mil pessoas, entre servidores, familiares, amigos e convidados. Foi uma festa, como todo ano é, onde o servidor pode tirar um dia de lazer, levar sua família, se divertir, esquecer um pouquinho dos problemas. Lembrando que os servidores aqui, esse vereador já tem vários trabalhos, moções, indicações e projetos de lei em prol do servidor. A defesa do 14º salário-prêmio, a defesa do reenquadramento dos guardas municipais de 25 anos, a indicação para a correção dos valores alusivos às festas do servidor, do dia do trabalho e do Natal, a correção disso, que está congelado há muitos anos, temos uma indicação em apoio ao trabalho desenvolvido pelo SISMUB com relação às páginas para transformá-las em PDI. Então, nós vemos e temos o trabalho também da lei complementar, que foi reprovada, a gente vai estar representando da licença maternidade, o aumento do prazo do requerimento para a licença maternidade das servidoras. E, diversas vezes, nós tivemos no SISMUB, através de reuniões, para estar declarando o nosso apoio ao trabalho do sindicato, que representa a classe de servidores de nosso município. Então, vou deixar aqui o requerimento, já foi feito oficialmente, só para estar salientando aqui pela passagem dos servidores, a todos os servidores, parabéns, nós sabemos que os servidores municipais são a engrenagem principal de qualquer administração pública, é impossível se fazer uma administração pública bem feita, atendendo com qualidade o munícipe sem o servidor, sem o servidor estar motivado, ele estar qualificado, ele estar bem representado, ele estar bem motivado em todas as situações, tanto financeira, quanto critério de trabalho, condições de trabalho. E nós temos acompanhado o sindicato que tem feito, batalhado para que isso aconteça no nosso município. E é isso aí. Por hoje é só, senhor presidente. Obrigado. Próximo inscrito, o vereador Nathanael Ananias. Boa noite mais uma vez a todos os presentes. Jaque, Jaqueline, você tem meu vídeo da semana passada? Teve muitos à parte da semana passada, não deu tempo de eu estar passando, mas antes do vídeo aqui chegar, eu quero falar de uma situação que, pelo menos, este vereador tem presenciado através de moradores que têm nos procurado, diz respeito à falta de cesta básica nos CRAS da nossa cidade. É uma situação bastante agravante, Rita Vale, pois eu recebi a informação de pessoas que se dirigiram aos CRAS, à assistência social, e não a encontraram. Eu liguei para, de fato, verificar se procedia esta informação e realmente procede. Então, nós estamos cobrando providências, entendemos o momento que é difícil, mas com a crise em que nós estamos vivendo, com o desemprego. E, às vezes, as pessoas são interpretadas como vagabundo, quem não quer trabalhar. Mas, em muitos casos, não é isto que acontece. Eu, este que está vos falando, já fiquei desempregado, já passei por necessidade, e eu sei o que é uma família, às vezes, não ter condições de estar adquirindo aquilo básico, que é o alimento para a sua casa. Então, nós conclamamos ao secretário ali do CEMATS, a quem responsável, ao Poder Executivo, para que possa resolver esta situação o mais rápido possível. No dia de hoje, por exemplo, esteve um cidadão me procurando no gabinete em verdadeiro estado de desespero, porque foi vítima do desemprego, a esposa doente e sem condições de adquirir uma cesta básica. E, quanto a isto, eu vou investigar melhor o maltrato que ele recebeu no Cras, ali da Vila Garcia, por um funcionário. Então, meus queridos, é momento de nós olharmos com bastante carinho para esta situação, desta população que, infelizmente, tem perecido pela falta de cesta básica em nosso município. Eu gostaria de mostrar algumas fotos, mas eu vou falando enquanto não aparecem. É de uma situação que já foi falada por vários vereadores da nossa cidade, aquele campo inacabado ali no Jardim Iguatemi. Infelizmente, a rua Eduardo Cacossi, que liga a escola municipal, as crianças que moram do lado de cá do Jardim Iguatemi, eles atravessam por um trio para chegar até a escola e um campo ali existente. Mas este campo está totalmente abandonado, invadido pelo mato, e, na semana retrasada, duas famílias me comunicou que suas residências foram invadidas por cobras, casas que têm crianças, casas que essas crianças se tornaram expostas a este tipo de ação da cobra. Então, é necessário, o mais urgente possível também, que se tome providências. Muitas das vezes, nós cobramos, a resposta é que não tem combustível, que não tem maquinário, mas, nesta situação, é um trabalho manual, ao meu ver, que dá para ser feito. E, então, com pouco de vontade, bom senso, dá para se resolver essa situação. E, no que diz respeito ao lazer, um campo abandonado, onde existe uma população de adolescentes tão grande, termos um campo que não dá para ser usado, é um absurdo, pois existem até as traves ali. É só a necessidade de uma limpeza no local, mas que não é realizado já há muito tempo. Você está mostrando as fotos? É este local. Aí, é o final da rua Eduardo Cacossi, Cacossi, que liga a escola ali no Jardim Iguatemi. Atrás dessas árvores, existe um campo. Pode passar rapidamente, Jaqueline. Existe um campo. Aí, é o local do campo. Isto é um campo do Jardim Iguatemi, que está totalmente entregue ao Matagal. E as crianças para ir à escola, atravessam por este pequeno caminho, por este trio, e constantemente, encontram serpentes, escorpião, vários animais que podem se tornar vítimas dos mesmos. É só isso, Jaqueline. Muito obrigado pela atenção de todos. E a próxima inscrita é a vereadora Rita Valle. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, imprensa e público presente. Bem, na hora das indicações, senhora presidente, eu deixei de fazer uma indicação a respeito de um afundamento da pista no semáforo ali da Avenida José Gomes da Rocha Leal com o Arthur Siqueira. Ali, realmente, é um afundamento, virou uma grande cratera. E acho que tem sido muito desconfortável para os veículos que passam, porque a hora que você vai atravessar o sinal, você cai no buraco. Aconteceu isso comigo. Você cai no buraco e até você sair do buraco, às vezes acabou já, o sinal já está vermelho. Então, cria um certo transtorno ali naquele local. E colocar também que várias ruas do centro da cidade, que já foram recapiadas, mas talvez por conta da má qualidade do material que foi executado, já estão descobertas novamente e com buracos em vias aqui do centro da cidade, que já são estreitas, que tem aí uma conformação de estacionamento bastante tímida e que você não tem como desviar do buraco, senão você bate no carro que está estacionado na margem da calçada. Então, eu já fiz uma indicação semana passada ao Executivo Municipal para que revise a questão da operação tapa-buracos no centro da cidade. Nós sabemos que é uma questão cíclica, mas talvez se tiver um pouco melhor dimensionado o tipo de material que é feito, esse recapiamento, talvez a gente não tenha tanta periodicidade de estar fazendo de novo o concerto. E eu venho mais uma vez, talvez, não sei a quantas, se a gente levantar aí as manifestações aqui nessa tribuna, a respeito da lei do silêncio, som. Eu moro nas imediações ali do Lago do Taboão e realmente já de novo está insuportável. A partir das quintas-feiras, você não consegue dormir. Não consegue dormir. Então, eu queria fazer um pedido de informação para o Executivo, como que está a fiscalização dos estabelecimentos que emitem som, principalmente som de músicas, enfim, que eu penso que deve ter uma vedação sonora ali por conta da expulsão ali de som para todo aquele entorno do Lago do Taboão e que realmente já está novamente insuportável. Houve uma melhora significativa com relação aos carros de som, embora ainda tenham vários que circundam aí pela cidade com um som bastante alto, mas eu acho que é um dever nosso de estar anotando as placas e tudo mais, nem que sejam pontuais no meio da cidade, mas que a gente possa estar levantando esses veículos aí para entregar o número das placas para uma investigação da Secretaria de Trânsito e Segurança. Mas, já que estamos já prestes ao final do ano e que nessa ocasião já costumavam ter os ensaios de escola de samba, embora não haja, não vai haver carnaval o próximo ano, eu creio que, inclusive, pode ser até uma represália das escolas de quererem aumentar os seus batuques e os seus ensaios, porque não vai haver carnaval. Então, vão instalar um carnaval dentro das sedes ou dos galpões de ensaio e, realmente, aí vai ficar complicado. Então, eu já fiz várias indicações, pedidos de informação com relação a essa mobilização aí das escolas, já que agora já começa o período desses ensaios, mas, independente disso, o som e o barulho ali nessa região, ele é ensurdecedor, ele tira, e, levantando alguns dados aqui da lei do silêncio, eu acho que essa lei tem que ser revista, eu já conversei com o vereador Marcos Vale, que, inclusive, é autor dessa lei, para que a gente possa fazer algumas adequações, porque é uma lei de 2009, eu acho que ela tem que ser readequada e readaptada por conta de algumas modificações que a lei, propriamente, vai exigir por conta da própria mobilidade sonora do município. E eu postei no Facebook a respeito que eu estava infernalmente não conseguindo dormir na última quinta-feira e as respostas que vinham de pessoas de outras localidades do município, também reclamando da questão sonora. Então, não é uma peculiaridade aqui da Zona Sul, do Lago do Taboão, mas tem ocorrido e acontecido manifestações de som aí que vêm incomodando muito toda a população. E, recorrendo aí a pessoas que já fizeram abaixo-assinados e que já se comprometeram até com o Ministério Público, até agora nada foi realizado e nada foi justificado. Pois não, vereadora? Na vereadora, só engrossando aí a sua fala, essa semana também eu tive uma conhecida e no que ela postou, várias pessoas foram comentando uma chácara, inclusive, no bairro da Água Cumprida. Ela falou que já faz uns quatro meses que já chamaram a polícia, já vem registrando ocorrências seguidas, uma chácara que é alugada aos finais de semana e que os moradores, é praticamente impossível de se dormir, de ter... Chácara, você espera que tenha sossego. Exatamente. E, assim, é uma igreja que realiza eventos e que tem muito barulho. Então, ela estava, de fato, pedindo um auxílio ao Poder Público para que pudesse coibir esse tipo de barulho ou que estabelecesse um horário nessa chácara, porque eles alugam semanalmente e toda semana ela falou que se repete barulho. ela tem criança pequena, a criança dela tem um probleminha de saúde, passou por cirurgia. Então, ela falou assim, Gi, minha vida está sendo um inferno aqui. Eu vou ter que acabar por vender minha casa, porque não estou tendo condições de conviver com isso. Então, eu acho que é... Precisa, assim, intensificar essa questão da fiscalização na questão do barulho. Obrigada. Eu concordo em número, gênero e grau com a senhora, porque eu penso também que talvez nós tenhamos um corpo limitado de fiscais para poder fazer isso. Inclusive, a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem poucos fiscais para poder estar fazendo a medição com decibilímetro e tudo mais, e o decibilímetro, ele precisa de uma certa... de uma certa técnica e de uma capacitação para ser manejado, mas, mesmo assim, eu acho que temos que começar... Independente da questão de crise, nós temos que pensar em campanhas de prevenção e campanhas que possam prever e amplamente discutir isso numa questão de educação com toda a população. Eu acho que, desde as escolas, em trabalhar as crianças que possam estar disseminando essa questão do excesso de som, mas eu acho que fica inaceitável, porque já está chegando a uma nocividade para a saúde, saúde pública, realmente. Então, eu venho fazer esse apelo ao Executivo Municipal para que nós possamos, novamente, entrar com uma força-tarefa aí para que a gente possa ter um pouco mais de sossego. As pessoas têm uma certa dificuldade de poder se manifestar, então, contam com essa casa e com nós, vereadores, para que façamos a defesa dessa população que vem sendo atingida por questão do som. Por hoje, só muito obrigado. Você falou bastante com relação à fiscalização. E a gente também, eu acho que a gente também tem que pedir o policiamento. Antigamente, a gente via esse policiamento mais ostensivo, principalmente nessa região do lado do Taboão. Principalmente de madrugada. Eu não tenho visto, mas as pessoas também têm reclamado bastante que a gente não tem visto esse policiamento de madrugada. Então, reforçar para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, novamente as rodas. Foi muito boa a sua colocação, porque, na verdade, quando nós incentivamos e a gente foi motivado aqui pela população para fazer essas denúncias, houve, sim, uma força-tarefa da Guarda Municipal, da Secretaria Municipal de Trânsito. Um trabalho conjunto, inclusive. A cavalaria esteve presente. Inclusive, houve até uma discussão com relação a... que seria um pouco constrangedor a guarda montada estar presente no Lago do Taboão, mas houve, sim, uma efetividade desse serviço. Isso trouxe bastante tranquilidade para os moradores e mais segurança para essa região. Com certeza. Então, é um apelo que fica realmente e uma proposta de estarmos revendo a questão da lei, porque ela estabelece... Porque muita gente acha que a lei do silêncio é por um tal horário. A lei do silêncio, ela, para cada horário, tanto de dia ou de noite, ela tem a sua regra, a sua medição, que não importa se é de dia ou de noite, se ela estiver atrapalhando, se for nociva à saúde, se for nociva a vários questionamentos aí, ela tem que ser aplicada a multas e fiscalização. Então, eu penso que a Secretaria do Meio Ambiente, que vem fazendo aí um trabalho de arborização, tem feito muita coisa, mas eu acho que não pode deixar de lado isso daí, que vem de encontro a manifestações da população de muito tempo. Inclusive, uma das pessoas que comentaram no Facebook, a respeito disso daí, uma das respostas é falar, olha, não adianta, porque isso daí não é aplicado. Então, quer dizer, as pessoas estão desistindo já de procurar ajuda, porque vê que não tem efetivação de nenhuma forma aí com relação às suas reclamações. Na verdade, elas estão meio que desorientadas com essas questões, não é, Rita? E daí a gente tem alguns casos já ocorridos aqui em Bragança mesmo de pessoas que perdem a cabeça por conta de barulho, de próxima residência, que já cometeram, inclusive, alguns crimes por conta disso. Aí, quando a pessoa perde a cabeça, o que acontece? Não, aí elas não estão tendo para onde recorrer, não estão tendo para onde se socorrer mais para serem atendidas. No caso dessa mulher, faz quatro meses que ela falou que ela vem repetidamente registrando queixa na delegacia, já procurou a Secretaria de Meio Ambiente também, e ela não está tendo esse retorno. Exatamente. Campanhas educativas, eu acho que é uma forma de você estender essa informação até o munícipe, para que ele saiba qual é o ponto que realmente ele pode ou não reivindicar a questão do barulho e qual a incidência desse barulho que ele possa ter uma penalidade. É a questão também da conscientização, não é, Rita? Porque eu acho que vai muito do bom senso de cada pessoa. Mais uma vez, eu acho que é uma campanha de conscientização que deve ser feita. Rita, eu queria só fazer uma colocação também. Nós temos uma situação bem complicada em Bragança, que a guarda não está podendo fazer hora extra. E, na realidade, nós temos essa questão de perturbação de sossego, ela pode ser em qualquer momento, perturbação de sossego, não tem horário. Mas o que acontece? Nós percebemos que, sábado e domingo, elas são mais frequentes. Então, a gente tem que estar com algum plano para que possa pagar hora extra para os guardas ou fazer atividade delegada, como a gente bem coloca aqui, para que tenha esse efetivo no momento certo. O que nós estamos precisando é de pronta resposta. Então, a pronta resposta se dá com o quê? Com aumento de efetivo. E não tem outra solução, a não ser se fazer um esforço de dar algumas folgas, negociar com a guarda, para que ela possa estar com um trabalho efetivo durante o período exato. porque, às vezes, o que acontece, reforço de três, quatro horas no período exato, que seria catalogando esses horários, que a gente já sabe que é de madrugada, que é no período mais crítico, seria muito fácil da gente resolver essa situação. Não fácil, mas seria mais louvável para dar a pronta resposta para a população que tem cobrado. É, porque se a gente considerar o período de crise e que não se pode pagar horas extras, mas o barulho, ele se instala principalmente em finais de semana e fora do horário comercial ou fora do horário de trabalho. Então, tem que ser repensado, sim, de uma forma que possa contemplar essa fiscalização e que possam ser trocados os horários, de alguma forma, um planejamento aí para que possa haver uma diretiva mesmo dessa fiscalização. Por hoje é só. Muito obrigada. A próxima inscrita é a vereadora Gislene G. Borboleta. Senhor presidente, nobres pares, público presente, senhora presidente, desculpa, público presente, imprensa, boa noite. Bom, gostaria de começar dizendo, sem ser redundante, mas já o sendo, falta de medicamentos. Não tem como não falar, nobre vereador. Eu acho que isso é um problema que vem acontecendo, que a gente vem falando, vem se tornando chato de nós, vereadores, entre a gente falar aqui na tribuna, mas é um problema que precisa urgentemente ser resolvido. Semana passada, me passaram uma lista de 93 itens faltantes em um posto de saúde. Então, fora essa lista que foi passada por farmacêutico, enfim, por um funcionário, tem a questão da população, que constantemente tem nos procurado medicamento de uso contínuo, que não pode ter o seu uso interrompido, tendo como... a pessoa pode ter ser levada a perder a vida, inclusive, e a gente sabe aí que está faltando medicamento. Diversas pessoas nos têm procurado, a questão da insulina não está resolvida, a questão das agulhas não estão resolvidas. Então, fica aqui, mais uma vez, não só a falta de respeito por essa casa, pelas sugestões, pelas críticas que essa casa vem fazendo ao Poder Executivo Municipal, mas, sobretudo, a falta de respeito pela população, que merece o mínimo de carinho e atenção por parte do Poder Público Municipal. Bom, além disso, outro assunto que eu gostaria de tratar, mais uma vez, também, é a questão do transporte que leva os pacientes a São Paulo. Uma falta de respeito muito grande. Carros que não estão adequadamente servíveis para o uso, eles precisam ser adaptados, eu acho, para esse transporte. Falei semana passada e volto a falar porque está acontecendo constantemente. Algumas vezes são levados oito passageiros em uma ambulância. Então, eles não têm a mínima condição de se locomover até São Paulo, Campinas, quer seja, mas, enfim, falta respeito à população, falta um pouco mais de carinho, de atenção, colocar o coração nas atitudes, falta enxergar o próximo como alguém da nossa família. O que é isso? É inadmissível que uma administração trate o povo da forma que vem sendo tratada, que falta de respeito, é muita sacanagem, eu não tenho outro termo para utilizar. Pois não, na verdade? não, a respeito do transporte sanitário, vereadora, nós aprovamos o ano passado a locação de seis ambulâncias, que inclusive foi uma força-tarefa dessa vereadora, inclusive, para que a gente pudesse ter um transporte digno e, na minha visão e de acordo com o contrato ou o edital dessas ambulâncias, elas têm que ter uma manutenção contínua, justamente nós fizemos a locação para que pudesse ver a justificativa que nos trouxeram. Exatamente. Então, eu também me comprometo a apurar isso, porque como fiquei bastante empenhada nesse sentido... Inclusive, na obra vereadora, as pessoas que têm reclamado são as pessoas que se utilizam do transporte para realizar a quimioterapia. Sim. Que elas estão sofrendo bastante com essa questão do transporte. Então, e assim, faço das suas palavras as minhas, no sentido de que, quando foi trazida essa casa, a terceirização do serviço de transporte, foi nesse sentido, que seria mais barato e mais eficiente. Inclusive, quando necessário, teria até uma reserva de troca de veículo. Uma reposição imediata desses veículos, justamente, que justificaria a locação, a terceirização desse transporte sanitário. Eu acho que a gente deveria, inclusive, questionar o executivo para ver se está sendo feita essa reposição ou esse recondicionamento dos carros, desse transporte, porque a justificativa era exatamente essa. Obrigada, nova vereadora. Bom, e outro assunto em relação a transporte público coletivo. Eu acho que os demais vereadores também, nós estamos tendo diversas reclamações. Eu acho que falta o poder público municipal atuar mais de perto na questão de fiscalização. Os veículos estão também deteriorados e, muitas vezes, uma linha, por exemplo, que eu posso citar aqui é do Enedina Cortez. Se você quiser pegar o ônibus de manhã, algumas pessoas que trabalham no centro, para chegar no centro em tempo hábil de exercer suas atividades, tem que ir no ponto final, porque o ônibus sai lotado do ponto final. Só que ele sai do ponto final lotado, ele passa pelo Vem Viver, Águas Claras e vem fazendo os bairros. Então, não adianta nada ele estar passando nos bairros se ele não pode pegar passageiro. Eu acho que seria o caso, inclusive, de se pensar em mais linhas para que pudesse atender algumas regiões da cidade. Eu falei, Enedina Cortez, como exemplo, mas a gente sabe que Jaternidade, Parque dos Estados, enfim, quase todas essas linhas, elas estão tendo, os passageiros estão tendo as mesmas dificuldades. Então, fica aqui um apelo para que o poder público municipal fiscalize, observe mais de perto essa questão do transporte público coletivo, até porque há um contrato em vigência e eles têm que cumprir esse contrato. Por outro lado, a gente sabe também que a administração pública está devendo para a empresa que é responsável pelo transporte público coletivo. Mas, de qualquer forma, eu acho que seria prudente que se chamasse a empresa para uma conversa e tentar ajustar o que fica melhor para a população. bom, em relação, eu gostaria também de chamar a atenção aqui em relação à divisão das salas do agudo e da estiva do agudo que separou as séries. Eu gostaria de pedir encarecidamente aqui à senhora Oguete, secretária de Educação, para que essa divisão das salas que está dando certo e que atendeu a um apelo da população, eu trouxe aqui por diversas vezes, para que essa divisão possa continuar da mesma maneira o ano que vem, porque houve um burburinho, um diz que me diz, no sentido de que as salas voltariam a ser todas numa só. Então, eu gostaria de deixar aqui essa solicitação, em nome, inclusive, dos pais desses alunos, porque estão hoje satisfeitos com a atitude tomada pela secretária. pois não, não há verdura. Gi, se me permite, a questão das salas multisseriais sempre foi muito questionada, eu penso que por você e por todos nós, nessa casa, porque não podemos concordar ainda com esse modelo de ensino. E um passo que tenha sido dado é importante, mas tem que avançar, tem que avançar mesmo. É preciso que outros bairros do município, e queria deixar aqui ressaltado uma questão importante, Gi, que procurasse adaptar isso da melhor forma possível, sem fazer o que o governo do Estado está fazendo, e o que nós já questionamos no início do mandato, quando se fechou inúmeras escolas no município. O governo do Estado está fechando 94 escolas no Estado. Talvez, vereador, esse abarrotamento de crianças também possa ser em alguns bairros pelo fechamento de escola no início dessa administração também. Em relação às escolas que estão sendo fechadas do governo do Estado, elas não vão ser fechadas, elas vão ser direcionadas para se tornarem creches e elas serão separadas por etapas, por idade. vai deixar de ter aula naquela unidade escolar. Está fechando 94 escolas. Vai ser separada por idade, não é, vereador? É diferente. Está fechando por círculo. Diferente da administração municipal que fechou diversas escolas no início da administração. Eu sou obrigado a discordar de você porque está nítido e claro que nós estamos fechando 94 escolas no Estado de São Paulo. Vai se adequar para ser escola estadual. Paulista, não será fechada nenhuma. Nenhuma. Em Bragança, Paulista, nenhuma, porque houve já manifestação anterior da própria comunidade. Eu mesmo, essa tribuna, já questionava antes de tudo. E um detalhe importante, em Bragança, apenas 4 ou 6 escolas, não me lembro exatamente, serão adaptadas para só ensino médio ou só ensino fundamental. Apenas algumas escolas. E até algumas que a gente se preocupava porque via que não comportam o ensino médio, poderiam absorver essa demanda ali. Não vai haver. Acho que o Estado tem que se adequar e o município também a essas demandas. Na época, foi feita a adaptação. Nós temos, para isso, houve erro em fechar escolas? Eu nem discuto esse mérito. e não possam cuidar que o Estado também feche. Não, de forma alguma, Bragança não terá escolas fechadas, diferentemente pelo governo do Estado, diferentemente do governo municipal que fechou escolas no início da administração. Pois não, não é, vereador? Eu queria deixar também que vai ter um compromisso do Estado de não deixar nenhuma criança fora da escola. Isso. Já é compromisso, então, eu vejo que seria dentro da mesma estatura. Acho que vai dar uma condição melhor de... Inclusive, vereador, você que trabalha com jovens sabe da importância de se separar os alunos por idade, haja vista que hoje em dia a informação chega muito rápido para esses alunos, as crianças desenvolvem mais rapidamente, então, inclusive, apelo dos pais para que se separem por idade. Vamos ter que ficar atentos só no transporte público da área rural, mas, automaticamente, eu acho que vai ser de boa qualidade. Vamos ter que aguardar para verificar, mas não vai ficar nenhuma criança fora da aula, porque, se ficar fora da aula, também sou o primeiro a cobrar aqui. Obrigada, vereador. Depois eu falo sobre isso. Bom, a gente recebeu o professor Salim na comissão de educação da Câmara na semana passada, e ele disse que a gente vai ter duas escolas que vão ter horários alternados, então, essas crianças, os adolescentes vão ser divididos por ciclos, e nós vamos ter alternado alguns horários, no Emaba e no Casper Líbero, eles vão sofrer alterações. nova vereadora, isso daí é um apelo dos pais, por conta da idade. Eu acho que eles vão ter só o ciclo médio, não o fundamental, mas ali, vão ter ciclo médio, as duas escolas. E até porque parece que o aluno, ele não pode, a escola tem que estar um quilômetro e meio da casa dele. No máximo, eles vão estar um quilômetro e meio das casas, eu entendi isso também. E essa questão de separar aí, também é um apelo dos pais, porque a gente sabe que, hoje em dia, a criançada desenvolve muito rápido, tem adolescente que já é um adulto. Então, e a gente está tendo bastante problema aí, às vezes, até de bullying, algumas coisas. Nesse sentido, um exemplo que eu estou dando, e esse foi um forte apelo dos pais. Inclusive, Gê, um fato positivo que houve da vinda do professor Salim em nossa comissão, é ele estar anunciando o Alegrete, a partir do ano que vem, também, em período integral. e o senhor padre, desculpe até da minha colocação, mas o que ele passou para nós, a nível de Estado, essa remodelação da escola, é porque não existe uma demanda. Ele passou números assustadores de alunos que, da defasagem escolar, que deixaram de frequentar as escolas e os professores continuam ali ocupando as salas sem alunos. pelo menos, ele mostrou através de números para nós. Acho que o Jorge tem até notado aí, não é, Jorge? Essa questão é muito séria mesmo, Nathaniel, de Gê. E eu não me furtei em nenhum momento dessa discussão, porque eu acho importante nós ressaltarmos isso. Primeiro, no município, quando foi feita essa adequação, nós tínhamos uma questão semelhante na proporção, nós tínhamos salas com sete, oito, dez, doze alunos, e se aumentou as turmas até 25 alunos. Algumas salas, na época, nós lembramos, reconhecemos isso, chegou até 30 alunos em algumas salas, algumas turmas. Depois foi corrigido, adaptado, e tudo caminhou. No Estado, o que está fazendo, não muda muito do que se fez no município, na prática, não muda muito. Não muda muito por quê? Só que no Estado, eles acrescentam um detalhe de que não tem alunos. Mas não tem alunos por quê? Pela qualidade do ensino. Porque o ensino não acolhe mais, a escola não está sendo acolhedora mais. É a escola que está deixando o aluno fora de hora. Não existe um trabalho de qualidade dos professores. Nós ouvimos ali até o próprio diretor regional de ensino falando semana passada, que ele mesmo é um homem revolucionário, supostamente dito. Mas a educação não é. A educação é atrasada. E, às vezes, nós temos aí vontade de fazer algo e não somos permitidos fazer. Não nos permitimos mudar isso. Então, nós acabamos projetando uma situação de caos. E é essa que está acontecendo. Quando se fecha 97 escolas e, supostamente, pode fechar só 97 em São Paulo, 71 no Paraná, e somar todos os governos mas pode chegar lá, Jorge. Pode chegar lá. Se a qualidade de ensino continuar da forma que está no ensino médio, a evasão vai ser cada dia maior. E, sendo cada vez maior a evasão, vai ter mais vaga. Eu acho que, em relação à evasão, vereador, tem diversos fatores que colaboram para isso. A gente sabe que essa própria questão da idade, muitas vezes, a criança se sente desmotivada, porque chega lá, tem os maiores, entendeu? Eu acho que a questão da informação muito fácil para o jovem... Eu acho que a educação está precisando de uma remodelação, sim, mas ela não tem se tornado atrativa por conta disso. Você chega hoje e qualquer criança mexe em celular que tem todas as informações, tablet, computador, todo mundo tem o acesso muito fácil. Então, acho que por isso que não está sendo um atrativo tão grande. Então, eu acho que diversos fatores têm colaborado para isso. Porém, em Bragança, nós realizamos um forte trabalho aí. O professor Salim, a gente merece todos os louros também. Em Bragança, não vai ter nenhuma escola fechada e muito pelo contrário. Algumas remodeladas e outras, inclusive, trabalhando em período integral, como o próprio vereador Nathanael disse. E, Gi, e o compromisso de que finalmente a Escola de Águas Claras vai ser inaugurada. Pelo menos, ela anunciou aqui na nossa comissão. Não inaugurada, mas que as obras serão retomadas dia 10 de novembro. Não, serão entregues. Não. Isso é tomada. Entregue. A obra vai ser entregue segundo informações oficiais no dia 16 de novembro. Entregue o chão. Entendi, 10 de novembro. Não, 16 de novembro. Tem pessoas que estão trabalhando. Que seja este ano, já está bom demais para funcionar o ano que vem. Não, presidente, eu só vou terminar a minha fala rapidinho. Eu gostaria, na área da educação, ainda continuando, gostaria de dizer que eu protocolei um projeto, o projeto de lei número 36 de 2015, que assegura aos professores e servidores da rede municipal de ensino direito à participação na alimentação escolar. Eu gostaria só de pedir aos nobres pares que pudessem dar uma maior agilidade a esse projeto. Ele está em alguma comissão? Está na comissão de... De educação? Não, está na comissão de obras, de finanças e obras. Está aguardando... Está aguardando... Um pedido de informação que foi feito para o prefeito, está aguardando vir essa resposta. Obrigada. Então, eu gostaria de pedir que houvesse uma maior agilidade, tendo em vista que a gente está quase em vias de... Do término do processo da merenda escolar, está parado, parece, mas logo, em breve, deve ser retomado para que o ano que vem isso já possa se tornar uma realidade. É um apelo feito por diversos servidores, professores da rede municipal de educação, porque a gente sabe que tem o alimento excedente na rede pública municipal, nas escolas, e esse alimento tem que ser dispensado muitas vezes. Um alimento bom, um alimento que pode ser utilizado, acho que em tempos de crise, nos tempos que nós estamos vivendo, acho uma ajuda de ação o desperdício dessa comida. O desperdício no sentido de que eles têm que jogar um produto químico nessa comida boa para que ela possa ser dispensada. Enquanto isso, alguns professores poderiam se alimentar dessa comida, alguns servidores também. Até porque tem professor que ele faz dobra, trabalha em outra escola, alguns servidores têm outras atividades quando saem da escola, muitas vezes eles não conseguem nem realizar as refeições que são necessárias. Então, fica aqui um apelo aos nobres pares da Comissão de Finanças e Obras para que possam ajudar agilizando o processo desse projeto. Foi pedido hoje, inclusive, para a assessoria solicitar esse parecer da Prefeitura. Obrigada, nobre presidente. Boa noite a todos. Jorge Luiz Martim. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, imprensa, público presente. Gostaria só de deixar aqui uma fala rápida hoje, referente a uma matéria de jornal, entidades prevêem prejuízo nas vendas com falta de decoração natalina. Infelizmente, nós estamos na situação de Bragança Paulista, que a gente está aí com essa questão de adolescente, com falta de emprego. A gente sabe que Bragança tem um potencial muito elevado na sua situação geográfica, como já bem foi dito aqui. Nós estamos aí a 80 quilômetros de São Paulo, 80 de Jundiaí, 80 de Campinas, e, mais uma vez, nós tivemos aí o plano hoje de cultura aqui sendo aprovado, e, de repente, o próprio secretário fala aqui que a gente tem projetos que veio do passado e que a gente vai vendo morrer. Nós estamos vendo o nosso Natal de Bragança morrer. Eu fico muito triste porque, bem colocado aqui pela matéria do jornal, é a questão dos consumidores. Nós vamos ter aqui em Bragança uma queda que vai ser terrível para Bragança Paulista. Nós vamos ter um Natal de Bragança que vai ser uma das vergonhas do Brasil, decorrente de todo o seu avanço que nós tivemos, e agora a gente tem esse decréscimo de pessoas que vão estar visitando a nossa cidade. Eu queria deixar aqui um apoio e pedindo aqui para que reveja a situação. Nós tivemos uma fala do Mofide aqui que diz que não tem equipamento, que não dá para montar, que não sou daqui. Meu, a gente tem a responsabilidade. Quando o cara assume uma secretaria, ele tem a responsabilidade com a secretaria. Nós temos um trabalho que deve ser feito em Bragança de um ano para o outro. Agora chegamos sempre em cima do tempo e temos essa decepção em Bragança Paulista. Eu gostaria de deixar aqui um apelo e deixar aqui também um pedido aí para o, na realidade, um apoio ao sindicato comerciário, ao Singobarag, que vão estar realizando eventos dentro da cidade. Então a gente percebe que Bragança, dentro do seu potencial que tem, as entidades têm que se desenvolver fora o poder público. E daí se questiona por que tem droga, por que tem violência, por que nós não temos qualidade na cidade de Bragança Paulista. Isso é um absurdo o que está acontecendo com Bragança. Pode falar, Léo, por favor. Uma parte, Jorge, eu tive esse final de semana ali na Rua do Comércio, os comerciantes estão todos revoltados porque o ano inteiro eles investem, chega no final do ano, Natal, não tem os enfeites. Se eu não me engano, parece que nem o presépio lá do centro, do Jardim Público não vai ter no centro. E eu estava conversando com o secretário, eu falei que não tem dinheiro. Mas eu acho incrível, o secretário falar que não tem dinheiro, mas onde está indo os outros dinheiros? O dinheiro é bom, onde está indo? É uma situação bem triste que nós vemos com Bragança, Léo. E além da questão de restaurantes, que vamos ter essa queda também. Já estamos com uma situação bem terrível em Bragança, então nós temos aí a questão de restaurantes, de bares, de hotel. Veio aqui já alguns representantes de sindicatos, de hotelaria, de restaurantes, de bares, que eles precisam do apoio do governo, eles precisam do apoio do executivo para que o comércio de Bragança cresça. O Bugalu bem ali sabe da questão sindical, não é, Bugalu? A gente percebe que Bragança ela tem seu potencial, mas precisa de apoio. Sem apoio ela não vai conseguir decolar e a gente tem esse tipo de marasmo que nós estamos vivendo hoje na cidade de Bragança. E a gente vê muitas pessoas que vêm de fora, chegam aqui na cidade e não vêem uma cidade com aliminação. Limpa, com qualidade que já foi cobrado aqui. Volta para trás, não volta mais na cidade. O senhor vai fazer o que lá em Bragança? Nem enfeite de Natal não tem no final do ano, onde fica difícil. E o mais triste é perder para cidades menores portas, como Socorro e outras aqui da região. E também queria deixar aqui mais uma vez a questão dos medicamentos. Os medicamentos eu estive, sim, no posto de saúde e vou continuar cobrando, vou continuar visitando. Nós tivemos aí questão de seringa, agulhas aí e fita. Chegou, não é o suficiente. O nosso líder disse que ia ter o medicamento dentro da farmácia. Eu acho que é fundamental, sim, essa casa estar cobrando. A gente cobra, cobra e às vezes vem alguma coisinha, mas não é o suficiente. Então, como bem colocou a Gia aqui, continua, sim, essa situação de questão humanitária, de que tem que se dar o trato à população. Então, a questão de medicamento hoje em Bragança está em falta, sim. E queria deixar aqui muito bem claro que nós vamos ter um gasto muito grande por essa falta, principalmente nessa questão da diabetes, que é um destrato, é uma falta de coração, que precisa ter um pouco mais de motivação em Bragança, para que se possa dar qualidade para a população de Bragança paulista. Muito obrigado e boa noite. até porque essa questão tem doenças, por exemplo, diabetes, que vai ficar mais caro para o município, inclusive, depois que essa pessoa, a doença estiver no estágio avançado e ela tiver que se utilizar de um tratamento mais criterioso, um tratamento mais especificado para a doença dela. Então, acho que é muito mais fácil hoje você fornecer esse medicamento para que possa prevenir, inclusive, para que ela não tenha grandes perdas na saúde dela, porque o diabetes, a gente sabe que você pode perder um rim, pode ficar cego, enfim, tem uma infinidade de acontecimentos que a doença traz. Então, acho que precisa, sim, uma atenção maior nesse sentido. E até buscar, né, Gi, nós não estamos aí com a estatística, mas vou tentar, junto da Santa Casa e da UPA, a questão da busca desse pessoal que já está em necessidade. por falta de medicamento, sim, por falta de utilizar esse medicamento, já tem ido em busca dos hospitais aí com crises para tomar esse medicamento no hospital. Obrigada, Marcos. Próximo inscrito, vereador Gabriel. Desculpa, ele. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa, o público que aqui resta, uma boa noite. dizer ao vereador Jorge que Bragança não é diferente das outras, né? Natal não está morrendo, Natal é o nascimento do menino Jesus, né? Então, esse termo, morrendo, não pega bem no Natal. Mas, sou obrigado a... Ainda bem que ele não está aqui. Ainda bem que ele não está aqui. Ainda bem que ele não está aqui. Natal é o nascimento e não morte. não morte. Mas, sou obrigado a concordar com meus colegas que realmente os enfeites, as luzes, os coloridos do Natal estão se apagando, sim. Infelizmente, eu também andei esse final de semana, sexta-feira, sábado, pelo comércio e há uma preocupação muito grande dos comerciantes. Eu, pena que o secretário de Cultura não está aqui, mas eu queria dar só como exemplo, para ele tirar umas ideias, a Igreja de Santa Terezinha. A Igreja de Santa Terezinha, ano passado, já fez uma bela decoração com garrafa pet, mas, é, artesanato, e não sucata, como tentar fazer ali perto do mercado, aquela sucata que estava ali, né? Artesanato, coisa bem feita. Deu tão certo, esse ano, fizeram uma parceria com o Bragantino, o ingresso era trocado por garrafa pet, vários jogos aí, então, esse ano, deve-se aumentar o enfeite, que sirva até de exemplo para outros locais, as cidades, às vezes, com poucos gastos, né? Pode-se fazer coisas bonitas, atrativas também para a população. E, realmente, o comerciante está preocupado, porque é a época Dia das Mães, dos pais, principalmente Natal, e preocupa, sim, porque não tendo nenhum atrativo, não tem nem o coral, mas o centro de cidade como tinha, frente ao mercado, jardim público, prefeitura, a pessoa vai lá, vê a iluminação, chupa um sorvete, vê alguma coisa, às vezes, que nem estava precisando, compra, gasta no nosso comércio. E é uma preocupação, sim, nós lastimamos isso, e vi até um sinal ali do padre José Mildo, que tenho fé que vai ser revertido isso daí, e quem sabe até o final, até o início aí do Natal, nós possamos contar com essa iluminação, lembrando também que no passado estava instalando a árvore de Natal lá no Lago do Taboão, dia 23 de dezembro, quase que fica, podia de reis, né, Gê? Quase que fica, podia de reis a árvore também lá, infelizmente. Esse ano não vai ter esse problema, né? É. A árvore já está lá. É, ficou o ano inteiro. Só colocar uns enfeitezinhos. É. É. Esperamos aí que seja revertida essa questão. Quero alertar mais uma vez a Secretaria de Serviço, a Secretaria de Meio Ambiente, nós já falamos, acho que outros vereadores também já falaram, a limpeza dos nossos ribeirões, tanto na zona rural como na zona urbana. Nós cobramos, cobramos, mas parece que é difícil muitas vezes agirem lá dentro. Principalmente no ambiente e na Secretaria de Serviço. Fazer uma mega operação aí, antes que chegue janeiro e preocupe principalmente aqueles que moram em torno desses bairros onde margem os ribeirões. Eu fiz um pedido de informação, não tive resposta ainda porque está no prazo. Fiquei sabendo porque tem alguns processos licitatórios, principalmente na área da saúde, que foram solicitados há meses a licitação, o pregão, assim por diante. E tem até de janeiro que saiu agora, depois das cobranças dos vereadores, vereador Léo. Mas eu quero apurar de perto isso daí, ver onde que empacou a coisa, como diz o ditado, onde empacou ali o processo, para depois a gente vai falar com mais propriedade, às vezes aí as faltas estão ocorrendo e não é culpa nem da secretária de saúde. É alguns departamentos que caminham que nem caranguejo lá na prefeitura, para trás, em vez de andar para frente. Mas vamos trazer com mais propriedade aqui. Quero fazer um apelo, aproveitar a secretária de governo aqui, a Cássia, sobre a obra de ampliação e reforma da UBS do Morro Grande da Boa Vista. Nós tivemos uma reunião, se eu não me engano, há uns três, quatro meses atrás, eu, a secretária Grazi, o Zé Eduardo, secretário de obras, o André, engenheiro da prefeitura, para acelerar aquela obra, vimos até um prédio onde o prefeito cedeu para a associação, para andar mais rápido a obra, deslocamos a UBS, e foi feito alguns ajustes a mais naquela reunião que precisava, como colocar o contrapiso na recepção, melhorar a parte externa da UBS. Foi pontuado e eu tive lá semana passada, a empreiteira terminou apenas o que estava combinado anteriormente. E disse que a prefeitura não tem mais perspectiva de continuar a obra, de continuar o serviço que nós tínhamos combinado junto com a secretária, algumas coisas simples que ficaram, não eram nem grandes coisas. Então, parece-me que acabou, pelo menos semana passada estava nos ajustes finais e ficou o serviço a ser feito. Então, eu quero fazer um apelo aqui à secretária que transmita ao Zé Eduardo lá, eu quero saber como está o andamento da finalização da obra da UBS, no Morro Grande da Boa Vista. Nós precisamos deslocar novamente a unidade para que continue atendendo lá. e, por último, para me encerrar aqui, nós reclamamos tanto da limpeza da cidade, que está muitos locais sujos, de mato, feio, eu quero aqui fazer um agradecimento, agradecimento não, elogiar melhor, a parte de administração do cemitério. Eu estive lá ontem e se tem um local bem arrumado que está, o cemitério Embragança. Está limpo, a equipe de lá foi reduzida também por causa da questão das dispensas da Embra-Lixo, mas não foi ontem não, porque a gente, infelizmente, frequenta lá, mas ontem, olha, devemos tirar o chapéu, como diz o ditado, pelo zelo que estava aquele local lá, o cemitério realmente ali é a administração com seus funcionários, merece nosso reconhecimento, não é só criticar, nós criticamos, a cidade está largada, está suja, esburacada, mas o cemitério está bonito. É verdade, Gabriel, queria até também cumprimentar a distensão ao Sr. Toninho, lá e toda a equipe, que tem feito esse trabalho com muito carinho no nosso cemitério. Eu acho que, em muitos anos, nós nos vemos no cemitério tão bem cuidado como vem, limpo, sem lajes quebradas, sem lápides quebradas, sem túmulos expostos, como havia, a gente vê até ossários ali, ossadas expostas antigamente, organizadas, pedaços de caixão. O Sr. Toninho lá que é o responsável, não é? O administrador. O administrador. Então, a equipe inteira, acho que merece, merece até, se você me permite, Gabriel, até tomando a sua iniciativa, até um cumprimento da casa nesse sentido, ou da sua... Acho que vale a pena, até para motivá-los a continuarem zelando com tanto carinho, e que sirva, de exemplo, para outros cemitérios. também, na parte do escritório, o pessoal que trabalha ali, ontem foi um dia que procura, gente que vem de fora, querendo saber localização de túmulos, tudo. Então, o modo de tratar que os funcionários estavam lá merece nosso reconhecimento. Obrigado, Sra. Presidente, a todos. O próximo inscrito é o vereador Padre Juseniudo. Sra. Presidenta, Srs. Vereadores, imprensa, público, eu quero aqui falar algumas coisinhas importantes da nossa cidade, mas vou começar já novamente falando da escola Luiz Roberto Pinheiro Alegretti, que esse ano, essa semana, final de semana, esteve em Tapiraí, Tapiraí, uma cidadinha pequena, próxima a Sorocaba ali, e disputou o concurso, uma etapa do concurso estadual de fanfarras e bandas, e sagrou-se campeã em várias categorias, pavilhão, mor, baliza, linha de frente, corpo musical e na categoria geral. Então, em seis categorias, a fanfarras do Alegretti se tornou campeã, se qualificando para a etapa estadual, para a final estadual, que será realizada, se não falho memória, no próximo dia 15, em Nazaré Paulista. Então, é uma honra até pedir, Tereza, se possível, poder encaminhar um requerimento à escola, o Tiago, cumprimentando-os, nesse sentido, pela conquista, o concurso foi em Itapiraí, e eles foram, venceram o concurso, estão classificados para a etapa estadual, que será, em breve, em Nazaré Paulista. E aqui, ressalta de novo a figura do Bona, da Cátia, do Babalu, que tem feito um grande trabalho à frente, também, dessa agremiação. Bom, nós acompanhamos, sexta-feira, quinta-feira, a entrega aqui em Bragança de 159 unidades do Minha Casa Minha Vida, numa parceria do governo municipal, governo estadual e governo federal. Para cada unidade, o município dá o terreno, o Estado dá uma contrapartida de 18 mil reais por unidade, e a diferença é paga pelo governo federal, ficando, na verdade, com praticamente a maior parte. Você paga, depois, o equivalente a 5% da sua renda durante 10 anos para a sua casinha ou seu apartamento. Nós entregamos 159. Acho que ele não tem algumas fotos, em geral, mas vai ficar rodando algumas fotos, depois eu explico as fotos. Dá para apagar para mim, Eiro? Eu agradeço. Dá para apagar a luz, eu agradeço. Ali, nós tivemos um link com toda, com várias cidades do país, com Nova Odessa, Hortolândia, com Sorocaba, com Canoas e com Brasília, junto com Bragança. Quem quer mostrar com esse empreendimento que está chegando a 1.645 unidades habitacionais em Bragança? Pode passar, são bastante fotos. Nós queremos, isso é erro meu, como é que eu botei um negócio desse? Essas 1.645 casas. Estão contempladas aí, para um pouquinho só, os implementos que foram exigidos. Está passando, está passando. Tem aí a escola que está sendo construída, essa é a escola que deve ficar pronta até o final do ano agora e será entregue para o início do próximo ano, para que possa ser usado nas aulas das crianças. A escola é uma escola moderna, muito bonita, muito ampla, bem desenhada. Ela já está... São oito salas que foram construídas, todas adaptadas para o ensino fundamental e, de modo especial, o ensino infantil. Então, essa é a escola que está sendo construída lá, junto aos prédinhos, nas casas populares. Pode passar, tem várias fotos. Todas essas são da escola. Aqui é outra coisa já. Aqui é o prédio do CRAS. O CRAS, que também está sendo entregue junto com a escola, é ao lado, praticamente. O CRAS tem toda uma proposta de acessibilidade, volto um pouquinho só, de acessibilidade para acolher as pessoas com as suas necessidades especiais, está plenamente adaptada e a obra está bastante adiantada e já em fase de acabamento também. Que obra é esta, padre? É o CRAS. E aqui, esse aqui, é o posto de saúde, a unidade básica de saúde, que também já está bem adiantada a unidade, praticamente, só falta fazer as rampas de acesso e o acabamento interno, já está fazendo a parte de implementação da iluminação, como nós vimos ali, o eletricista. Faltam um pouquinho só, Jack. Aqui, já está passando toda a fiação. Em curto período, também deverá ser entregue. Então, tudo se prevê para o início do ano. A escola, a creche e o CRAS. E aqui, a escola estadual. A escola estadual, que está em obras, mas, segundo a secretária da Educação, o prazo da empreiteira entregar as obras é no dia 16 de novembro. foi essa fala da Alguete, que dia 16 de novembro a empreiteira tem a obrigação de entregar essa obra para o município. Dessa forma, alivia um pouco toda aquela questão. Mas aqui vem um detalhe importante. Quando nós falamos dessas três obras e de toda essa... não importa mais. Para um pouquinho. Fala de todas essas obras lá daquela região, nós percebemos que em toda a nossa cidade, onde tem aberto diversos loteamentos e condomínios, devem existir mais exigências. Por exemplo, aqui a região que está sendo ampliada, toda a região do Iguatemi para cima ali, Vista Alegre, Piermonte, Vila Verde, toda aquela região. São mais de 5 mil famílias que vão morar ali. Nós temos que exigir também que os empreendedores possam construir um equipamento como esse. Um equipamento não custa muito mais do que 2 milhões de reais. Vamos supor a escola, que é o maior. 2 milhões. Tem um empreendimento lá de mil lotes. É 2 mil reais por lote a ser acrescido no valor. O próprio comprador acaba pagando essa escola, esse posto de saúde ou aquilo que foi implantado no município. Nós temos que repensar alguma coisa nesse sentido e pedir à Secretaria de Planejamento que pense nisso. De repente, o empreendedor pode nos ajudar, porque fica tudo a cargo do município e, muitas vezes, não damos conta da demanda. Pois não, Rita? Não, mas, se não me engano, padre, passou por essa casa um projeto de lei que já vincula os empreendimentos a que tenham uma contrapartida dos equipamentos sociais, equipamentos de educação, saúde, enfim. Eu acho que já está amarrado isso dentro de uma lei que foi proposta, inclusive do marco regulatório que coloca qualquer empreendimento de grande porte que tenha essa contrapartida. contrapartida. Não, é verdade, Rita, mas eu queria dizer nisso, tem essa lei, sim. Só que tem um agravante ali, que o que os empreendedores fazem muitas vezes? Eles fazem vários loteamentos pequenininhos que independem do AVE-Riv. E aí, não precisando do AVE-Riv, não se vê o impacto, acaba implantando loteamento sem as devidas melhorias, o que é preciso cobrar que independa do volume de lotes. Porque, se tem até 500 lotes, 500 lotes não precisa. Assim, o cara faz três loteamentos de 500 e não implanta nenhuma melhoria. Inclusive, a parte toda de arruamento e de abertura das vias públicas é uma contrapartida também do empreendedor. Eu não lembro exatamente qual era a partir de quanto que tem exigência do AVE-Riv. São 500 lotes. 500 lotes. Mas 500 lotes já é um empreendimento de grande porte. É. Só esse detalhe, está ali na Dom Bosco. Toda a Dom Bosco está em fase ali de desapropriação, todavia, por conta dos empreendedores. Eles estão desapropriando, comprando as áreas para a abertura da Avenida Dom Bosco, que vai estender até a parte de cima lá. Aqui é a Praça do Idoso, que foi implantada no Parque dos Estados, na Planejada 2. a Praça tudo implantada ali ao lado ou atrás do Ginásio de Esportes Rubem Bataz. Estas são rampas e escadas, são vários equipamentos da praça, barras paralelas. Aqui o que eu citei, uma semana que inaugurou, já tem pichação lá e já começa a deteriorar aquilo que é feito com tanto carinho para a população. Aqui outros equipamentos. Enfim, é um espaço bonito, foi arborizado já há mais de dois anos, na época nós plantamos lá mais de quarenta mudas e árvores para receber equipamento somente agora, dois anos depois. Chegou o equipamento, mas que bom que chegou, nós somos felizes por isso, nós solicitamos na época e veio hoje, está implantado, quero cumprimentar também aqui a nossa primeira dama, Rosângela, que muito se empenhou nessa questão, é fundamental lembrar a participação dela e a luta nesse sentido, para que pudéssemos ter isso realizado. Por fim, queria só lembrar mais um item, que em relação ao DR, gente, mais um acidente fatal aqui na entrada do UGATEMI, no pedacinho ali, mais um problema e mais uma vez nós não sabemos quando é que vai sair essa licitação. Setembro, outubro, estamos em novembro. Será que sai esse ano ainda? Para início das obras? Está muito difícil, muito complicado. Eu só quero deixar registrado isso e pedir a todas as famílias que sofrem acidente nas rodovias e também quando é descaso do município em alguma área, que entrem com uma ação contra o Estado, contra o município, contra o governo local, porque a maioria dos acidentes podem estar acontecendo por problemas de insegurança, de má sinalização, de condições de tráfego. Isso é péssimo e a pessoa coloca a sua vida em risco todo dia, a cada um de nós que cruzamos essas vias. A Benvenuto Moreira vem cobrando anos a fio e nada de concluir. Está em fase de desapropriação. Até quando? A Capitão Barduíno vai ser a mesma coisa, tendo em vista que há mais de 100 desapropriações ao longo dela. A ditativa já deixou muito claro que não vai sair. Até o Jornal Bragança publicou algo nesse sentido, não tem nenhuma novidade para a Bragança e a Itatiba. Ou seja, nós estamos comendo na mão do Estado o que faz de nós o que quer, só nega informações, fecha escolas, não tem... A melhor coisa hoje é ser do PSDB que não corre risco nem de ser julgado. Então, vamos continuar nessa linha. Infelizmente, é a situação do caos que está ao Estado de São Paulo e, principalmente, nossas vidas. É uma pena, é triste, porque várias dessas obras já foram há muito tempo prometidas. Essa obra mesmo da Capitão Barduíno, da SP-8, da SP-95, da Benevinuto Moreto, já foi anunciada há tanto tempo, desde 2011, depois passou para esse ano, cada hora é uma coisa, agora está esperando um relatório do impacto ambiental, enfim, cada hora é uma coisa, a licitação só vai se prorrogando, adiando. E fico muito triste com relação à SP-95, a SP-63, a rodovia Alquindar Monteiro Junqueiro, também é uma obra prometida já há muito tempo pelo governo do Estado, já foi feito, inclusive, aquele índice do VDM, já foi comprovado que tem um índice grande de veículos que transitam por essa rodovia, a gente tem uma enorme quantidade de bairros rurais, de loteamentos, vamos ter um shopping, e aí a gente não tem nem previsão de duplicação dessa rodovia. É doloroso. E nós ouvimos, eu estava ouvindo você de manhã hoje, na sua entrevista, só um pedacinho que eu ouvi, mas eu lembro que eu fui questionado sobre isso, até porque ela estava na AM, sua SNFM não ouvia, vocês sabem disso, porque eu só ouço rádio boa. Eu estava ouvindo a Fabiana e a Fabiana estava dizendo exatamente sobre essa questão. E é uma pena, Fabiana, como esse acidente que aconteceu essa semana, aquele outro lá na SP-63, na Padral do Bolini, na trecha do Padral do Bolini, em que morreu aquele casal de moto. Não há acostamento, na verdade, não há segurança para os pedestres ou para os transeuntes de nenhuma forma, ou haja ou não abuso dos motociclistas ou motoristas, não há segurança para transitar nas vias, consequentemente, há mortes constantes. E o Cleiton disse para mim, eu disse aqui para ele, nessa casa eu disse para ele que é uma vergonha que ele tenha dito que rodovia não foi feita para pedestre. Então, quem mora ao longo da via, o problema é de quem mora lá. Então, se morrer, se for morto, é acostamento mesmo, mas não foi feito para pedestre. Três Sentidos, Água Cumprida, Padre Aldo Bolini, não tem acostamento. Não tem. Você vê que quebra um caminhão lá, o pessoal passa uma dificuldade enorme, não tem acostamento ali. Foi feita toda a implantação do asfalto, mas não foi dispensado no acostamento. Você vê, aquela região onde você fez a universidade lá, na Mãe dos Homens, a Universidade Federal, a Universidade Federal da Mãe dos Homens, e até hoje não foi duplicada. Não foi, pois é. Entendeu? Se me concede uma parte, vereador, aponte uma rodovia para mim que tem o acostamento na nossa região aqui. Por isso a necessidade das audiências. Por isso que a gente cobra muito, Miguel, essas audiências públicas aqui com a população. O DR tem obrigação de estar ouvindo a população, os pedidos, as reivindicações, antes de começar uma obra no nosso município. A nobre vereadora e presidenta tem total razão. Há uns 4, 5 minutos, atrás aí, a presidenta comenta que o governo não fez. Vem de quem? Vem do governo. Vai fazer quanto? Vai fazer quanto e vê bem próximo da eleição de quem? Do governo do Estado. Isso daí... É o que a gente está cansado de ver. Isso daí está cansado. Isso aí é assim que funciona e acabou. Acostamento. Olha esse trechinho aqui daqui da Câmara até o Parque dos Estados. Olha. Olha o número de pedestres que tem. Então, aqui do lado esquerdo, direito, descendo o São Miguel, não tem passagem para dois pedestres. Tem que ser um só. E o São Miguel está no centro da cidade. É dois minutos no centro da cidade. Então, é lamentável. A rodovia do Guaripocaba, lá que dá acesso, Marina, não tem passarela para pedestre, não foi previsto isso. As pessoas têm uma dificuldade enorme de atravessar também. São obras que a gente... Dispositivos, equipamentos que a gente gostaria de estar discutindo antes de começar uma obra numa rodovia, que são importantes. Olhando ali, até ouvindo o Léo na época, o próprio Clodoaldo disse aqui via de mão única não tem passarela. E quantas pessoas correm risco de vida ali no Toró, no Torózinho e companhia. São centenas de pessoas que têm que atravessar aquela via sem nenhuma segurança, não tem semáforo para pedestre, não tem faixa de segurança, não tem nada. Então, as pessoas vão morrendo simplesmente, é menos um. É menos um para o Estado mandar um real por ano para a saúde. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Requerimentos. consulto o plenário quanto a pedidos de destaque para requerimentos protocolados pelos senhores vereadores. Questão de ordem, senhora presidente, queria solicitar a prorrogação dos trabalhos para mais uns 15 minutos. Obrigada. Não há pedidos de destaque? Não. Deliberação de requerimentos em destaque, então, não há. Deliberação de proposições de votação obrigatória conforme normas regimentais. Não há. manifestação de vereadores sobre projetos protocolados nesta sessão. Não há? Não há. Grande expediente. Manifestação e debate sobre assuntos de relevância municipal, estadual ou nacional. Não há inscritos. Encaminhamento ou deliberação de proposições protocoladas verbalmente no pequeno expediente desta sessão estarão sendo encaminhados. Primeira sessão para recebimento de emendas nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, projeto de resolução número 14 de 2015 da mesa diretora, composta pelos vereadores Sebastião Garcia Amaral, presidente, Noiraldo de Souza Camilo, primeiro secretário, e Natanael Ananias, segundo secretário. Altera dispositivo do Regimento Interno da Câmara Municipal. altera o caput do artigo 125 do Regimento Interno relativo às atas das sessões da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista. Assuntos de interesse pessoal? Não há. Não há inscritos. Encerramento. Comunicados e convocações. 41ª sessão ordinária de 2015, dia 10 de novembro, terça-feira, a partir das 16 horas, neste plenário. Sessão solene, dia 10 de novembro, terça-feira, a partir das 16 horas, neste plenário, para concessão de diploma tirador destaque do ano ao jovem James Silva Lima, em reconhecimento ao destaque nas atividades realizadas no Tiro de Guerra 02-009 e ações junto à comunidade Bragantina, nos termos da resolução número 1 de 2006. Registro de presença dos vereadores. Solicito que os senhores vereadores registrem suas presenças. leitura da oração da paz. O senhor segundo secretário fará a leitura da oração da paz para encerramento da sessão. Oração da paz. Senhor, fazei-me o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Às 20 horas e 7 minutos do dia 3 de novembro de 2015, declaro encerrados os trabalhos dessa sessão. Uma boa noite a todos. Muito obrigada.